E aí, pessoal? Boa noite, tudo bem? Eu sou o Lucas França, e esse aqui é, infelizmente, o último dia do nosso workshop intensivo EBAC, direção criativa para motion design, como criar peças curtas e impactantes, com a Babu Matsusaki. Então, só me deem aquele ok, aquele boa noite, falando para mim, se vocês estão me vendo bem, se estão me ouvindo bem, como é que foi fazer essa atividade, foi difícil, foi fácil, ficaram nervosos, nervosas. Quero saber, legal, o pessoal chegando. Muito bom, muito bom. A Iris achou difícil, o Pedro achou bem interessante. Que legal, quase não deu tempo, mas deu tudo certo. A gente vai explicar, para quem perdeu os dois primeiros dias, como que você pode acessar as aulas anteriores daqui a pouquinho, tá bom? Então, gente, o nosso chat, como nos dias anteriores, é o nosso canal de comunicação. Só relembrando, se você quiser mandar uma pergunta ou comentário para a Babu, você seleciona o ponto de interrogação acima da caixa que você digita o texto. Se você quiser interagir com os outros participantes do chat, ou falar alguma coisa comigo em relação a alguma questão técnica, ou dúvida sobre a EBAC, não precisa selecionar o ponto de interrogação, beleza? Boa noite, Luca, sempre presente. Bom, gente, quem está chegando hoje e não conhece a EBAC, a EBAC é uma escola de arte e tecnologia que é baseada aqui em São Paulo, e oferece cursos de iniciação, especialização e bacharelado nos formatos presencial, online e também híbrido. E aqui com a gente, 90% dos trabalhos que vocês irão desenvolver são baseados em cases e problemas reais passados por empresas parceiras da EBAC. E 100% das nossas professoras e dos nossos professores são profissionais com grande destaque no mercado, tá? Hoje eu vou falar para vocês de um curso que a gente oferece que é essencial para quem quer trabalhar com motion. É o curso online de After Effects, do zero ao pro. Nele, você vai aprender a dominar os recursos do software para trabalhar com a principal ferramenta de pós-produção no mercado. E terá também oportunidade de conseguir colocação profissional na indústria cinematográfica, no mercado publicitário, TV, mídias sociais, YouTube, games e muito mais. E você aprende tudo isso aqui com a gente a partir do aconselhamento do Luiz Lima, que é Adobe Certified Expert e também tutor aqui na EBAC. Então a gente oferece a todos vocês que estão participando aqui desse workshop um desconto de 50% no valor total do curso. Se você está curioso ou curiosa para saber, é só clicar aqui nessa faixa verde que está acima da nossa tela e mais tarde, depois do nosso intervalo, eu conto para vocês mais alguns detalhes desse curso. Então, vamos começar, porque eu acredito que o pessoal deve estar bem ansioso aí em casa. Então hoje é a nossa última aula, a gente vai acompanhar a avaliação de alguns dos projetos que foram enviados, tá? E a gente vai ter um espaço maior de tempo para que vocês possam tirar suas dúvidas relacionadas à técnica, carreira e mercado de trabalho com a Babu, tá certo? E agora aquelas dúvidas que sempre aparecem, tá? Que é o seguinte. Como é que você vai receber o seu certificado de participação? Se você realizou a atividade e preencheu o formulário, você já vai receber no seu e-mail nos próximos dias o certificado de participação, que é gratuito, tá certo? Não tem nenhum custo, beleza? E como é que vai ser o sorteio da bolsa de 100% no curso de Motion Design? Se você também fez a atividade e preencheu o formulário, respondeu aquela perguntinha no final, dizendo por que você quer ganhar esse curso, você já está concorrendo, e amanhã, nas nossas redes sociais, nós vamos divulgar quem foi a ganhadora ou o ganhador desse curso, que é incrível também. Ah, cheguei agora, não consegui ver as aulas anteriores inteiras, estou com algumas dúvidas, o que eu posso fazer? É só entrar no nosso canal do YouTube, EBAC Online, que você vai ter acesso a todo o nosso conteúdo. Todos os eventos estão disponíveis lá, vale a pena dar uma olhada nas aulas do workshop, e também os eventos anteriores de Motion, tem bastante coisa lá, pessoal, então vale a pena, tá certo? Bom, acho que é isso, vou chamar a Babu, para a gente começar, Babu já está aí? Babu está chegando, vamos lá, se você ainda não mandou atividade, quer mandar, pode mandar, pode mandar, o formulário ainda está aberto, tá certo? A gente vai receber até o final do evento de hoje, então, fiquem tranquilos e tranquilas, tá certo? E recebe o certificado sim, maravilha. Eu vou colocar o link daqui a pouquinho aqui no chat de novo, tá? Para lembrar vocês. Então, Babu, é com você, e lembrando o pessoal de casa, que eu vou ficar colhendo aqui as perguntas do chat. Até mais, gente, boa aula. Obrigada, obrigada, Lucas. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Deixa eu colocar aqui a minha apresentação para vocês. Uma das coisas que eu queria avisar também, é que a gente, né, que nem o Lucas falou, está recebendo as atividades ainda, hoje eu vou selecionar algumas dessas atividades para poder, já selecionei, na verdade, né, algumas dessas atividades para poder dar feedback, mas todo mundo que enviou, eu vou dar feedback até o final da semana que vem por e-mail também, se você não recebeu feedback aqui ao vivo, é que, felizmente, fiquei muito feliz, mesmo que muitas pessoas mandaram as atividades, mas realmente a gente não tem tempo para analisar todas elas aqui, e eu acho que algumas, inclusive, talvez tiveram algum problema de envio na plataforma, eu percebi que estava faltando uma outra página, então, eu vou mandar e-mail, vou explicar como que eu recebi o material para saber se a pessoa pode mandar, de repente, o material de novo, a gente conversa para poder dar um feedback completo direitinho. Babu? Eu acho que o Lucas está aparecendo aí. Oi, Lucas. Cheguei? Babu, desculpe, esqueci de avisar, mas eu deixei o formulário aberto e para receber mais de uma vez pelo mesmo e-mail, justamente para esse caso, então, se alguém não conseguiu enviar a atividade inteira, pode encaminhar agora, que aí fica mais fácil para você, né? Sim, vai ficar bem mais fácil, obrigada. Imagina. Então, gente, vou me apresentar um pouquinho de novo, eu sou a Babu Matsuzaki, eu acho que todo mundo que está aqui hoje, depois desses dois dias, já sabe que eu não sou, mas acho que é sempre bom lembrar, trabalho na área há mais de 15 anos, trabalho principalmente hoje como diretora de animação, mas eu comecei na área como motion designer há muito tempo atrás, esse é o meu Instagram pessoal, Babu Matsuzaki, onde vocês vão ver que eu trabalho principalmente com colagem manual e fico postando bastante coisa voltada a isso, mas todos os trabalhos que tem de motion e tudo mais fica dentro do Ilda Motion, que é o meu estúdio de motion design e animação, que lançou o site, demo e tudo mais recentemente, então depois, se quiserem dar uma olhada nos trabalhos profissionais que eu faço, esse aqui é Ilda Motion, se vocês quiserem ver o que eu faço no meu dia a dia no pessoal, é no Babu Matsuzaki, tá bom? Eu vou passar aqui um pouquinho, só para relembrar o que a gente viu nos últimos dois dias, mas esse é um resumo bem simples mesmo, quem tiver mais dúvidas, acesse os links que a IBAC disponibilizou, do webinar completo e tudo mais, porque teve bastante informação, então vou realmente dar só uma passada bem por cima geral, porque hoje a gente tem bastante atividade para dar feedback e eu quero fazer isso logo com vocês, porque eu imagino que algumas pessoas estejam ansiosas para isso também. Então, no primeiro dia a gente viu sobre briefing, principalmente o bloqueio criativo, esses são os pontos principais que eu considero que a gente precisa ter de informação para poder ter um briefing completo, para poder ter algo que faça sentido, para a gente entender para quem que a gente está falando, quanto tempo a gente vai ter que trabalhar, como que tudo isso funciona, eu gostei muito de ver que muitas pessoas colocaram um briefing, inclusive, na atividade não era necessário, mas mandaram mesmo assim e isso eu achei bem bacana, porque ajuda a entender qual que foi o intuito da pessoa por trás daquele storyboard, por trás daquela decupagem, a pessoa já tinha pensado qual que era o público que ela queria atingir, quantas pessoas ela queria falar, com quem que ela queria falar, qual que era a duração do vídeo, se ia ter, a gente sabe que tem a locução porque tem a música, mas coisas que são os movimentos, se tem lip sync, se não tem, para poder narrar a música, foi bem interessante ver que bastante gente conseguiu utilizar informações que a gente teve no primeiro dia para poder fazer a atividade que a gente teve no dia de ontem. E aí, ontem a gente falou muito sobre roteiro e sobre storyboard, eu também aproveitei e mostrei para vocês algumas etapas do processo, então aqui é o roteiro como eu costumo receber, eu usei esse projeto do Boticário, do Papai Noel, uma história de diversidade, que é uma propaganda que a gente fez de Natal para o Boticário no final do ano passado, que fazia parte de uma ação maior de marketing, que era justamente falar sobre esse final de ano em relação à diversidade e tudo mais, que é uma pauta que o Boticário sempre levanta nas propagandas que acabam fazendo, principalmente essas propagandas de final de ano e de datas comemorativas. A gente também viu um pouco ontem como que eu costumo fazer a parte da decupagem, onde que eu deixo a parte ali de divisão interna, que é uma coisa interna para a Ilda, que tem mais de uma pessoa trabalhando no mesmo projeto, a locução, a ref, que às vezes vem referência direta do cliente, as sugestões que a gente tem de como que a gente quer fazer a cena, como que vai ser e tudo mais, onde fica a nossa parte da descrição mesmo das ações que a gente vai ver e ali no canto tinha algumas referências de imagem que a gente imaginava para a parte do layout. Depois disso eu mostrei para vocês como que a gente costuma fazer o nosso mood board interno com as paletas de cor, de onde que a gente tirou essa referência, como que a gente está imaginando aplicar as coisas, quais são os brushes. Aí, obviamente, assim, cada projeto vai ter um mood board diferente, né? Nenhum projeto ele vai ter o mesmo mood board. A gente não tem projetos que têm exatamente o mesmo mood board porque depende muito do tipo de projeto que você vai querer fazer. Então, se nesse caso tivesse coisas mais 3Ds e coisas do tipo, eu provavelmente colocaria informações sobre qual que é o tipo de material que eu quero usar, qual que é o tipo de reflexo que eu vou querer ter, qual que é o tipo de iluminância, textura e tudo mais. Nesse caso, como a gente já tinha definido qual que era a linguagem, qual que era a referência e tudo mais que a gente tinha trocado com o cliente, a gente já sabia que a gente ia ir para essa estética de colagem, então a gente fez toda essa parte que era muito mais voltada para brush, para as cores e a aplicação disso em cima das imagens. Depois disso, eu mostrei para vocês como que foram os primeiros layouts que a gente aprovou com eles, para eles entenderem o que a gente fez em cima daquele mood board, em cima de todas aquelas referências que a gente enviou. Com base nesse layout, a gente montou o nosso storyboard, mas que nesse caso, particularmente, como ele era um vídeo de colagem que a gente já ia trabalhar com muita imagem já pronta, de banco de imagens e tudo mais, a gente optou por fazer já esse layout direto para provar do que fazer realmente um storyboard rafiado e rascunhado. Mas vocês vão ver, inclusive, nesses feedbacks que eu vou dar, das atividades que vocês fizeram, muita gente fez, de fato, eles bem rascunhados e essa é a intenção quando você vai fazer uma ilustração do zero. E aí, depois disso, então, a gente teve os ajustes que foram solicitados pelo cliente com uma nova paleta de cor que também foi enviada, que era uma paleta de cor mais voltada para o final de ano que eles tinham, que foi enviada apenas depois que a gente tinha o layout pronto. Isso, infelizmente, é algo que acontece bastante na área. A gente tenta pegar o material mais rápido possível para poder trabalhar, mas nem sempre a gente consegue receber esse material a tempo. Então, como a gente não pode ficar esperando muito tempo para poder começar a trabalhar, a gente já vai adiantando o que a gente pode e depois faz ajustes mais rápidos. Para quem lembra, ontem eu falei bastante sobre a questão de que a gente montou o layout direto no Photoshop e isso também possibilitou que a gente conseguisse trocar mais fácil as cores e tudo mais porque toda a base já estava feita. Então, no final, fazer essa base que a gente fez para apresentar o storyboard ajudou muita gente a adiantar essa parte do processo que era muito mais troca de cor, troca de um ou outro footage e inserção maior de elementos. E aí, a gente vem para o dia de hoje. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês como que a gente dá e recebe feedback. Existem vários tipos de feedback. Existe feedback para você dar sobre a postura da pessoa dentro do trabalho. Então, às vezes, você tem que dar um feedback muito mais sobre como ela está se portando, o que está acontecendo com ela, todas essas coisas. Mas aqui, principalmente, a gente vai falar de feedback artístico porque é o feedback que eu vou dar também em cima das atividades, dos trabalhos que vocês me enviaram. Se depois vocês tiverem dúvidas de como também dar feedback, às vezes, questões mais sensíveis e tudo mais, a gente pode conversar um pouco mais disso na parte final do workshop do dia de hoje que é quando a gente vai abrir perguntas e respostas no Q&A mais longo desses três dias que a gente ficou aqui fazendo esse workshop onde eu vou conseguir responder vocês sobre todas essas questões técnicas de carreira e também do mercado de trabalho. Então, falando agora um pouco sobre feedback, tem essas diferenças que nem eu disse, tem alguns tipos de feedbacks diferentes. Eu acho que é importante pensar qual é o tipo de feedback que você quer dar, pensando no feedback mais artístico quando a gente está falando 100% sobre a entrega de uma pessoa nesse caso de alguém que montou um storyboard ou de alguém que fez alguma animação, a gente tem que pensar então como que a gente pode dar esse feedback para a pessoa. Imagina que você está trabalhando com alguém que você precisa falar com ela, você precisa pegar ali junto com ela e falar assim, olha, o que você fez, eu achei que está legal, mas eu acho que precisa mudar tal e tal coisa. como que você vai se comunicar assim com a pessoa. Isso, inclusive, acho que vou até abrir um pouco desse parênteses, isso é considerado o que a gente chama uma soft skill. Dentro do mercado de trabalho, a gente tem dois tipos de skill que seriam basicamente habilidades. Tem uma habilidade mais suave e tem a habilidade mais dura. A habilidade dura são habilidades técnicas, são quando as pessoas conseguem fazer muita coisa em relação ao software, ensino técnico, é aprendizado de programa, é aprendizado de coisas que você consegue, enfim, trazer uma certa lógica e elas se chamam de hard porque ela, de fato, é uma coisa mais mensurável que você consegue ter. Então, você consegue falar o quanto expert uma pessoa é em relação ao after effects através de alguns testes realmente muito técnicos, mas é bem difícil você conseguir mensurar o quão empático uma pessoa é, por exemplo. Então, soft skills são todas essas habilidades que você vai adquirindo para poder conversar melhor com as pessoas, para você ter uma postura profissional melhor e por que eu quero também trazer um pouco desse assunto hoje para esse último dia do workshop. Porque assim, gente, não adianta, e isso é uma realidade, não adianta você ser um artista extremamente talentoso e você ser uma pessoa muito difícil de se trabalhar com. Se você for essa pessoa, você provavelmente não vai ter muito trabalho. Tem, obviamente, raras as exceções quando alguém fica extremamente famoso e aí as pessoas aceitam qualquer comportamento que aquela pessoa famosa tem, coisa que eu particularmente, isso é realmente uma opinião pessoal minha, eu acho isso terrível porque a gente está validando um comportamento que é extremamente tóxico e nocivo para outras pessoas em volta, mas no geral, no mercado de trabalho, esse comportamento não é tolerado. Então, quando a gente fala muito sobre como aprimorar os seus soft skills, é justamente como que você vai dar o feedback para uma pessoa, como que você vai conseguir conversar com essa pessoa, como que você vai apresentar algo, como que a sua postura profissional. Eu falo isso como dona de estúdio, mas eu também falo por ter passado por todo esse tempo da minha carreira, trabalhando com várias outras pessoas em vários outros estúdios diferentes e eu garanto com certeza, 100% de certeza que todo mundo prefere trabalhar com um artista que pode ser mais mediano no talento artístico, mas ele é mais profissional do que uma pessoa que é quase um gênio artístico, que faz umas coisas insanas, mas ele é um péssimo profissional. Eu sei que é muito estranho pensar também um pouco nessa questão de que uma pessoa que é profissional, ela é mediana no artístico, uma pessoa que é muito boa artisticamente, como que ela pode não ser tão profissional assim? Porque na nossa área, quando a gente trabalha com arte, quando a gente trabalha com coisas criativas, a gente não tem normalmente formações muito especializadas. A gente está falando, inclusive, aqui, dentro da EBAC, que foi um dos primeiros lugares no Brasil, é o único que tem um curso desses de motion design, mas que tem esse nível de especialização, mas isso ainda é extremamente raro. Por quê? Porque é super possível, sim, você ser um advogado e gostar muito de ilustração e um dia decidir trabalhar com ilustração e começar a pegar um, outro freela, começar a fazer freelas mais ali para pessoas próximas e depois ir acrescendo na carreira e você não necessariamente vai precisar da formação profissional disso. E aí, com isso, é muito difícil você também aprender como se posicionar de uma maneira profissional no mercado, entende? Então, assim, quando a gente consegue aprender várias coisas através de tutoriais, através de livros, através de coisas, assim, só a parte técnica e a gente não está trabalhando com outras pessoas em volta ou a gente não está realmente inserido muito nesse mercado, pode ser sim que você seja um gênio do talento que você consiga fazer, assim, desde os cinco anos de idade uma pintura ultra realista na sua parede, um mural na sua casa, mas quando você vai realmente para o mercado de verdade, você não sabe se portar de maneira profissional. Então, por isso que é muito importante você saber dar feedback, porque as pessoas, quando você vai falar algo que é muito, como que eu posso dizer, muito sensível naquele assunto, né? Então, assim, você vai falar algo que seja sensível para a pessoa, porque você sabe que talvez ela esteja insegura para receber aquele feedback, como que você vai dar isso de uma maneira que seja de fato construtiva? Então, a primeira coisa que eu falo é seja muito sincero, seja sincero com a pessoa de verdade, você tem que falar o porquê que você não gostou daquilo que ela te apresentou e o que que você espera também que ela faça de diferente, você não pode simplesmente ser sincero e falar assim, olha, eu não gostei disso e você não sabe elaborar porquê que você não gostou, você não gostar pelo seu gosto pessoal, não é uma opinião válida, você precisa argumentar porquê que você não gostou, olha, eu não gostei disso porque eu acho que a gente está repetindo muito essa ação durante o filme e está ficando muito monótono, eu não gostei disso porque essa cor vai contra a paleta de cor que a gente estava trabalhando até o momento, eu não gostei disso daqui porque o brush que você escolheu, ele está muito fora dos outros brushes que a gente estava trabalhando, ou que aquela cena está rápida demais para aquele tempo de ação, tem tanta coisa que você pode falar, mas você tem que ser realmente muito bem articulado e você tem que ter uma boa base argumentativa e seja sincero, fale que você não gostou, mas explique genuinamente porquê que você não gostou daquilo. Analise o trabalho da pessoa, mas não analisa ela, se você, por exemplo, não gosta do comportamento daquela pessoa no dia a dia, no pessoal mesmo, de como ela é, porque você, sei lá, você se irrita que essa pessoa ela fica do seu lado quando a gente não está em pandemia, mas vamos supor que ela fica do seu lado mexendo assim na caneta, apertando o botãozinho e fica fazendo muito barulho, então você começa a achar aquela pessoa levemente irritante e aí quando ela faz alguma coisa, de algum projeto que está trabalhando com você e você não gosta daquilo, não é para você falar algo do tipo, olha fulano, eu acho que você está muito desatento porque você toda hora está muito ansioso, eu fico vendo você apertando as coisas, você não vai fugir do assunto para falar de um comportamento da pessoa quando você tem que analisar o trabalho dela, assim, comportamento vai para outro tipo de feedback, comportamento é aquele feedback que você tem que dar para a pessoa provavelmente junto com o RH, você tem que inclusive dar de uma maneira muito mais elaborada do que essa que eu estou ensinando para vocês aqui agora, porque é uma coisa que é muito, muito delicada, dependendo do lugar onde você estiver trabalhando e essa pessoa é o seu colega, você não pode dar esse feedback para essa pessoa porque pode ter algum problema ali realmente da corporação como um todo, então assim, se você tiver esse tipo de problema com colega de trabalho, com chefe, com clientes, essas coisas, e é um problema comportamental, procure a pessoa mais indicada perto de você, se você estiver nessa posição, então tente ser o mais sincero de novo possível com a pessoa, mas enderece isso sempre de uma maneira muito privada, então inclusive tem isso ali em relação a feedbacks negativos serem sempre em privado, por quê? Se você vai falar alguma coisa que você não gosta do que a pessoa te entregou, mas é uma coisa muito tranquila, assim, é só do tipo, ah, você pode só ajustar aqui porque acho que esse chão deu uma deslizada, isso não é um feedback negativo, isso é só realmente um pequeno ajuste, é uma coisa muito simples, isso é um feedback neutro, agora feedback negativo é quando você vai ter que falar que a pessoa não prestou a devida atenção quando ela estava fazendo aquilo, porque ela fez algo extremamente errado, vamos supor que naquele trabalho do boticário, por exemplo, eu estivesse com a equipe e tudo mais, e quando a pessoa me apresentasse, o mood board, ela tivesse escolhido cores completamente nada a ver com o boticário, eu ia ter que falar assim, então, esse daqui não vai passar porque não tem nada a ver com o que a gente está querendo fazer, ou de repente não tinha as referências certas ou coisas do tipo, eu vou ter que explicar para a pessoa, e como que eu explicaria isso de uma maneira mais empática, né? Eu falaria, fulano, eu vi aqui o seu mood board, eu acho que você colocou as informações necessárias para a gente, mas eu não entendi a sua escolha de paleta de cor, você pode me explicar, por favor, qual que foi o seu racional por trás dessa decisão? E a pessoa vai ter que explicar, se ela não souber explicar, se ela falasse, ah, eu não sei, eu quis tentar uma coisa diferente, você fala assim, entendi, é que realmente a gente não pode testar uma coisa diferente nesse momento, eu preciso que você procure uma paleta que tenha mais a ver com a paleta do cliente. Pronto, isso é um feedback, que era um feedback sim negativo, porque você ia pedir toda uma refação, mas você conseguiu fazer isso de uma maneira educada, que a pessoa vai entender e vai respeitar o seu ponto de vista. Daí tem um ponto ali que eu pulei, mas que é importante a gente falar, que é reconhecer os pontos fortes. Reconheça sempre, sempre os pontos fortes das pessoas, dê feedbacks também positivos, feedback não é para ser só negativo, feedback tem que ser positivo, isso vem para aquele outro ponto que eu coloco, a cada cinco feedbacks positivos, você dá um negativo. E por que essa métrica mais ou menos? Porque o ser humano ele é inseguro por natureza, eu acho que muitas pessoas daqui já devem ter escutado a questão de que todo mundo lembra de um comentário negativo, mas ninguém lembra do elogio, e isso é uma realidade, assim, você pode ser uma pessoa que recebe elogios constantemente, mas quando alguém fala alguma coisa que você fez de errado, aquilo vai te marcar bastante, aquilo vai te deixar mal, principalmente se você for uma pessoa com uma autocrítica muito alta, se você for uma pessoa com ansiedade, se você for uma pessoa insegura. Então, assim, isso vale para todos os tipos de feedback, reconheça os pontos fortes da pessoa, sempre elogie quando você vê algo, e tenha a ciência de que pelo menos a cada cinco vezes que você fizer um positivo, você vai poder fazer um negativo. Você não pode só dar feedbacks negativos um atrás do outro para as pessoas. Se você for fazer isso, a pessoa vai achar que tudo o que ela faz é errado, mesmo se ela está fazendo coisa certa em vários outros momentos. Porque em vários outros momentos a pessoa está fazendo várias coisas legais, várias coisas diferentes e tudo mais, e ninguém parece reconhecer, pelo menos na visão da pessoa, já que ninguém falou nada para ela, ninguém reconheceu esse esforço todo que ela está tendo. Então, na cabeça dela, se ela está só escutando coisa negativa, e ela até está entregando muita coisa legal, mas ninguém fala nada, ela vai começar a achar que o que ela está entregando de legal e de positivo não é bom, não está sendo bom o suficiente. E o que isso faz, inclusive, com o seu projeto? Faz com que o projeto vá piorando, porque a pessoa vai sentindo cada vez mais desmotivada, ela vai se sentindo cada vez mais acuada em tomar decisões mais inovadoras, em propor coisas novas, porque ela sempre vai achar que tudo o que ela faz é errado. Então, assim, não ache que só porque a pessoa fez uma coisa muito legal e ela costuma fazer coisas legais, que você não precisa falar nada sobre isso. Todas as vezes que alguém fizer algo que você ache minimamente interessante, reconheça, sempre reconheça o valor das pessoas, porque quando você tiver que falar alguma coisa que seja negativa, ela não vai pensar assim, putz, a babu me odeia, ela só fala coisa horrorosa para mim. Ela vai provavelmente pensar assim, é, acho que ela tem razão, porque, né, ela sempre reconhece quando eu estou fazendo as coisas certas, foi só essa única vez aqui que ela falou sobre isso, devo ter errado aqui mesmo, então está tudo bem. E é isso, entendeu? É sobre ter realmente uma relação de confiança com as pessoas perto de você, mas principalmente uma relação de respeito. Assim como eu também espero que o meu time e as pessoas perto de mim também reconheçam os esforços que eu estou fazendo, para que eles não sejam em vão. Então, faça isso não só com colegas, com clientes, essas coisas, eu acho que isso é válido até com as pessoas próximas de você, sabe? Se você tem alguém ali, um parceiro, família e tudo mais, e essa pessoa está sempre fazendo aquelas tarefas que você acha que elas são obrigações daquela pessoa, gente, não é, ninguém é obrigado a absolutamente nada, nada, ninguém é obrigado a nada. Então, se a pessoa está fazendo uma coisa que você acha legal, fala o que você acha legal. Tipo, não te custa nada falar isso, sabe? Só vai melhorar o seu relacionamento com ela. E é isso, também chega nesse final que é, esteja aberto a mudar de opinião. Então, imagina que você deu feedback para a pessoa e você falou assim, ah, fulano, por que você escolheu essa paleta de cor? Acho que não tem a ver com cliente. A pessoa fala assim, ah, eu sei, mas é que eu vi nas campanhas passadas que eles sempre mudam a paleta de cor para as campanhas de final de ano. Então, mesmo que eles não tenham mandado o guia, e eu sei que no site deles está outra cor, eu achei que seria melhor a gente já ficar pensando nas cores que eles costumam usar. E aí, você vai parar e pensar assim, tem razão. eu não tinha parado para pensar nisso, você tem razão. Então, esteja aberto a mudar de opinião. Não é só porque você achou a que tem que ser a, se a pessoa der bons argumentos, aceita também. Você pode mudar de opinião. Nisso, então, a gente vai aqui agora para a outra parte, que é como que você vai receber esses feedbacks. Então, em primeiro lugar, deixa o ego de lado. Quando a gente está falando sobre arte, eu sei que às vezes quando a gente cria algo, e isso é uma das coisas que demorou muito tempo para eu entender, mas quando você está criando algo, assim, do zero, é como se você estivesse dando vida a alguma coisa, e aí você encara quase como um filhinho, assim, seu, do tipo, ai, que precioso, aquilo é meu, né, tipo, tanta dedicação, e aí a pessoa vai falar alguma coisa, e você age meio do tipo, não fala mal do meu filho, sabe, assim, não venha falar essas coisas, então, assim, deixa o ego de lado, não leva para o pessoal, ninguém está falando mal do seu filho, as pessoas só estão dando opiniões para você melhorar, então, assim, tenha também empatia com as pessoas que estão dando feedback, sabe, eu conheço tantas pessoas, e eu me coloco nisso também, gente, eu odeio dar feedback negativo, e eu até hoje só conheci uma pessoa que era, é, uma pessoa assim, bem estranha, que gostava de dar feedback negativo, porque ela gostava de ver as outras pessoas sofrendo um pouco, assim, ela tinha um pouco desse prazer de, tipo, pisar nas pessoas, infelizmente tem gente que é assim, né, a gente tem que reconhecer que pessoas assim, infelizmente existem, mas, no geral, as pessoas não gostam disso, eu não gosto de ter que falar sobre o comportamento de uma pessoa que eu acho que está sendo nociva, eu não gosto de ter que apontar um erro que eu vi ali, não é uma coisa que é agradável, você se sente inseguro fazendo isso também, então, entenda que, se a pessoa está fazendo isso, só está tendo todo esse esforço de falar com você, de melhorar e tudo mais, é porque, provavelmente, essa pessoa realmente quer que você melhore e ela também está apreensiva com essa conversa, então, assim, não levante barreiras, não tenta entender isso como se fosse um conflito, não é, esse dar e receber feedback é uma troca que tem que acontecer, que nem acontece quando você está mal na vida, você está meio na fossa, e aí você vai conversar com um grupo de amigos ou coisa do tipo, e eles ficam te dando conselho para você melhorar, sabe, eles não estão fazendo isso porque eles querem te mudar como pessoa, eles estão tentando melhorar aquela situação, então, assim, tenha empatia, reconheça seus erros, entenda que às vezes você de fato vai errar, você às vezes pode escolher uma paleta errada, você pode ter feito alguma coisa errada, tente lembrar disso para as próximas vezes, e pensa em melhorar, que é o que eu coloquei aqui, que é assim, tudo que está sendo dito é para melhorar você, é para melhorar o seu trabalho, a gente não está falando, ninguém vai falar as coisas fora, vou abrir de novo esse parênteses, tem sim pessoas que querem te colocar para baixo, mas no geral, muitas pessoas, principalmente pessoas que estão dando feedback dessa maneira, como eu acabei de apresentar para vocês, são pessoas que estão querendo que você melhore, que você, tipo, vire um profissional melhor, que seu trabalho fique ainda melhor, que a entrega é melhor, que tudo fique melhor, eu inclusive, revendo, que eu fui rever os comentários da aula de ontem, tudo mais, teve uma pessoa que até comentou assim, nossa, eu achei que a paleta de cor ficou melhor mesmo depois dos ajustes, e eu concordo, ficou, de fato ficou, e isso veio através de um feedback, sabe, o meu trabalho melhorou por conta disso, a entrega melhorou, o filme ficou mais bonito por conta disso, então, assim, entenda que isso é para melhora, não é para piora, não é para deixar você mais para baixo, e de novo, eu quis acabar com, esteja aberto a mudar de opinião também, porque pode ser que você argumente algo e a outra pessoa contra-argumente algo melhor, e você fala assim, tem razão, vou mudar, assim, não tinha parado para pensar por esses pontos, eu achava que eu tinha bons argumentos aqui, mas eu não tinha pensado nesses contra-argumentos que você trouxe, então, está certo, vamos seguir em frente, sabe, eu acho que isso é muito importante para todo mundo, é importante para os dois lados, é importante para realmente todo mundo com que crescer, principalmente quando a gente está falando de algo mais criativo e de projetos maiores e tudo mais. Aí, gente, a gente vai falar agora sobre a análise das atividades, que nem eu falei, eu não sei se todo mundo estava aqui no começo, então, vou repetir agora, o que acontece? A gente recebeu bastante atividade, eu fiquei muito feliz com isso, eu esperava que fossem menos pessoas enviando, inclusive, eu vi que teve algumas pessoas que enviaram, sim, um pouco depois das quatro horas, eu consegui analisar até mais ou menos perto das cinco horas da tarde de hoje, porque eu já tinha que começar a preparar o material e, enfim, para preparar o feedback e tudo mais que eu ia dar, mas depois eu vou sim analisar todos os trabalhos, quem eu não der o feedback aqui ao vivo, eu vou dar o feedback via e-mail, quem, de repente, teve algum problema de dificuldade de mandar alguma coisa e tudo mais, como o Lucas mesmo falou no começo do workshop, não tem problema, eu sei que eles já deixaram o e-mail ali também para você poder mandar de uma maneira mais simples, então, assim, vai dar tudo certo, fiquem tranquilos, eu vou responder, eu só peço, por favor, um pouco de paciência, tá? Eu vou demorar mais ou menos uma semana para poder fazer isso, porque eu também estou meio atolada de outros projetos que eu preciso entregar até o final da semana que vem. Então, assim, se por acaso eu não der resposta até o dia 19, não se preocupe, tá? Eu vou realmente analisar e dar o feedback para cada um de vocês, eu espero fazer isso até o dia 19, se eu não conseguir fazer, no mais tardar vai ser até o final do mês, tá bom? É que realmente foram bastante, teve alguns, tinham muitos detalhes e eu quero conseguir dar um feedback um pouco mais completo para cada um. Eu vou trocar agora aqui da apresentação, que eu achei muito legal que muita gente mandou uma própria apresentação, então, eu vou passar aqui e eu vou, inclusive, ler e já dando o feedback enquanto eu estou lendo e mostrando para vocês as apresentações. Então, aqui, a gente teve essa proposta da Anice, eu gostei bastante dessa proposta porque foi uma das poucas que eu vi que ela era em relação a fazer um live action stop motion, na verdade, e eu gostei bastante dessa proposta do recorte de papel. Então, eu achei legal que também ela colocou a descrição da proposta na stop motion realizada com fotos de esculturas e material 2D, folha sulfite A4 ou A3, sobre a música aquarela compositor Toquinho e o exemplo de imagem. Eu achei que foi muito bom ter o exemplo de imagem porque depois todas as imagens que foram feitas a lápis mesmo e eu gostei desse, eu quis mostrar ele para vocês também porque ele, eu tinha falado para vocês que ninguém precisava ter nenhum software nem nada do tipo se você quisesse fazer o seu storyboard totalmente no papel você podia e eu gostei bastante porque esse storyboard ele veio dessa maneira. Então, a gente tem aqui a decupagem, essa decupagem ela já está aqui com toda a descrição de como que tem todas as cenas o que vai acontecer. Uma coisa que eu já queria também dar de feedback aqui é que como depois, eu vou até mostrar para vocês mas depois na própria apresentação tem todas essas imagens duplicadas para fazer storyboard acho que como aqui já tem as imagens a pessoa poderia já ter colocado a locução junto porque daí já dava para ver tudo de uma vez só você não precisava ter isso separado. o que eu imaginava mais quando a gente fala sobre ter a decupagem separada é quando você só quer trabalhar em texto para depois você trabalhar na imagem como aqui já está sendo trabalhada a imagem já dava para ter a locução a gente já poderia analisar tudo junto. Então, como é uma música muito reconhecida eu vou passar para vocês porque eu acho que eu lembro da letra da música e aí a gente vai dando uma olhadinha aqui. então tem folha com recorte de sol numa folha o recorte se levanta folha com recorte de castelo recorte se levanta folha com recorte de numa folha acho que é com recorte de luva e recorte se levanta e os dedos mexem já aqui eu queria dar um feedback que eu acho que a gente está com muito movimento repetitivo de estar na folha e a coisa levanta e sai levanta e sai eu acho que ia ser mais interessante a gente ter um stop motion um pouco mais fluido onde levanta uma vez e todas as ações já acontecem com a folha levantada então a gente poderia trabalhar com algumas transições direto dos papéis então você imagina que você vai fazer no stop motion uma sequência de fotografias e aí você poderia já trabalhar com essa animação com a folha aqui levantada então vocês imaginam eu estou fazendo todos os movimentos aqui na câmera tá gente então vocês imaginam que levanta aqui assim o sol e aí o sol de repente ele poderia ter uma animação que ele caia como se ele estivesse se pondo e aí pode vir sim um castelo por trás aí nisso poderia vir a luva e amassar aqui o castelo para mostrar já ela tendo alguma animação e tudo isso continuando realmente nesse estilo de papel recortado que eu achei muito legal realmente achei muito muito legal essa sugestão eu não tinha pensado nisso mas eu acho que tem muito a ver com o projeto em si então continuando a gente tem aqui o recorte do guarda-chuva e tem o recorte de um pingo de água numa folha porém o recorte está escrito aqui folha com recorte de um pingo de água porém o recorte que se levanta é da forma de gaivota eu achei legal que tem essa diferença da sombra para o personagem que está recortado mas uma das coisas que eu fiquei pensando é se quando a gente visse esse guarda-chuva a gente ainda tivesse com essa imagem da folha e tudo mais e começasse a chover em stop motion mesmo gotas azuis de aquarela que fosse pintando o papel até o papel se transformar em azul e esse azul poderia ser um céu para daí vir a gaivota e aí a gente também já ter o planeta terra também eu acho que isso traria um dinamismo maior que a gente não estava esperando porque imagina que a gente está vendo tudo isso realmente é uma imagem real são fotos e tudo mais então ter essa imagem das gotas caindo e pingando e meio que trazendo essa cor ia ser incrível e inclusive daria para fazer isso com papel também então já tem bastante stop motion que é feito com paper craft com essas coisas então daria para fazer essas gotas caindo e as poças essa transição de gota no papel não ser exatamente aquarela mas ser de fato recorte de papel que ia se expandindo até ele ficar realmente totalmente azul aí aqui a gente vê a folha com recorte de um beijo azul porém recorte que se levanta de um barco eu acho que nesse caso a gente podia continuar com a ideia daquela folha já azulada onde a gente vê o lábio se levantando e desse lábio porque a gente tem a boca com essa curva normalmente aqui em cima essa boca poderia começar a fazer um movimento de onda e de repente ela vira ondas e sai um barco de trás dessas ondas e começa a navegar até sair de cena e aí a gente vê um arco-íris meio que sendo puxado por esse barco como se a gente estivesse numa tempestade sabe e aí então vem esse arco-íris ali em cima do barco e aí depois acho que a gente podia acompanhar esse arco-íris e já passar um avião e de repente a gente podia até sair dessa cena sabe e direto para um avião mesmo cortando assim porque já estaria chegando perto da cena final então a gente poderia mudar de cenário isso ia ser bem bem legal ou inclusive que teve aqui essa ideia que a folha com recorte de um avião numa folha porém se levanta e a nuvem que se mexe eu acho que na verdade nem precisava ter essa parte do avião e tudo mais e o próprio papel tudo aquilo que a gente está vendo faz uma animação mais de transição e se transforma mesmo nesse aviãozinho que eu adorei essa transição final para ficar com esse avião de papel e ele sai voando e vai embora pela tela e a gente completou toda essa cena é isso eu adorei esse storyboard de verdade eu gostei muito que foi feito no papel que nem aqui tem agora toda a parte com a locução tudo certinho eu acho que assim foi muito bom ver que a pessoa realmente fez os quadros que realmente se dedicou ali para mostrar para entender todas as cenas para ter todas as transições eu achei muito criativa a ideia do papel recortado realmente para mim os únicos pontos era tentar pensar em transições mais criativas para a gente não ter sempre o mesmo tipo de elemento aparecendo em cena mas eu realmente gostei muito assim parabéns e obrigada por ter enviado agora vamos lá para a próxima eu separei mais ou menos gente só para vocês terem uma ideia 10 atividades para a gente ver hoje até conversei um pouquinho com o Lucas antes da gente começar aqui o workshop e a ideia inclusive aquela pausa que a gente tem lá pelas 8 horas eu acho que eu vou estender um pouquinho para ser umas 8 e pouco e aí eu conseguir dar o feedback de todos a gente dá uma pausa eu pego uma água dou uma leve respirada e a gente volta para as perguntas e tudo mais tá bom aí aqui então a gente vai ter a decupagem e o storyboard eu achei também legal que desculpa acho que foi a Andressa isso mesmo a Andressa ela colocou que o estilo seria full frame então acho interessante que já dá para você imaginar qual que vai ser o estilo o áudio da música eu achei muito legal que ela colocou a duração também para se pensar no tempo que cada cena pode demorar então assim era realmente uma música de 1 minuto e 42 segundos então a gente tem um tempo ali de mais ou menos 2 minutos até acho que ontem eu falei um tempo que eu achava que era bem menor pelas estrofes mas aí depois eu fui reescutar a música de fato tem muito tempo de lentidão entre uma estrofe e outra é uma música muito mais lenta eu gostei que foi escolhido já o público e onde seria veiculado porque desde eu consegui imaginar para quem que é aquilo quem que está assistindo no outro que a gente viu eu não sabia exatamente quem que ia ver qual que era o tipo de propaganda se era para adultos se era para todo mundo se bem que eu acho que aquela estética conversa com todos mas talvez se fosse infantil poderia ser ainda mais cartunizado mas esse daqui eu gostei bastante que tem essa descrição do público infantil e da veiculação também porque quando fui ver o storyboard já me ajudou a imaginar o que a gente podia fazer de diferente ali eu vou ler toda a decupagem desse porque eu acho que ele está muito pequenininho aqui para vocês eu até deixei aqui aberto para mim para eu poder olhar e ler para vocês direitinho como é que estava então é assim numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo primeiro aparecerá a folha em branco logo em seguida o traço de um lápis HB aparecerá desenhando um sol por fim um novo traço na cor amarela cobrirá o sol e com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo troca-se de folha e é desenhado e é desenhado um castelo com seis retas novamente com um traço do lápis HB corro o lápis em torno da mão e me dou uma luva o lápis que contornará uma mão desenhada e esse contorno é como se fosse uma luva então logo aqui eu já queria dizer que assim eu acho que tem bastante elemento já visual que tem a ver realmente com com essa ideia do desenho e tudo mais a gente tem esse lápis HB que vai aparecer esse traço do lápis HB aparecendo desenhando o sol e aí depois vindo essa cor amarela para cobrir eu acho que essa primeira frase já está descrevendo muito bem o que a gente está querendo ver mas nas próximas do troca-se de folha desenhar no castelo com seis retas e o lápis que vai contornar uma mão a gente está basicamente falando uma coisa que está muito parecida com o que já está sendo dito na música então acho que seria legal pensar em algumas coisas do tipo como que isso vai aparecer eu sei que o lápis vai contornar a mão mas como que vai ser a transição entre a parte do castelo e a parte do lápis por exemplo porque a gente entendeu que do primeiro para o segundo do sol para o castelo a gente vai trocar a folha nesse caso a gente também vai trocar a folha acho que isso é uma coisa que é interessante pensar eu acho que sim eu acho que se a gente já começou com isso para ser uma coisa que vai parecer mais traço mesmo que nem está sendo dito aqui que é um traço mais de lápis e tudo mais eu imaginei muito uma sensação da gente ter uma folha sabe aquela mesa de luz sabe que a gente tem folhas sendo colocadas em cima e você vai desenhando eu acho que ficar com esse aspecto até um pouco de flipbook assim de animação ficaria bem legal para a gente poder fazer essas transições com outras folhas sendo colocadas de repente ela está sendo presa com algum durex ali do lado alguma coisa que também chamasse um pouco de atenção para essa transição de uma cena para outra e aí a gente continua e se faça chover quando esses riscos tem um guarda-chuva quando esses riscos um em forma de uma lua crescente deitada na horizontal e um com uma forma da letra J o lápis HB desenhará o guarda-chuva e aí continua que eu vou ler basicamente só a descrição agora tá gente porque senão eu vou ficar indo e voltando muito uma gota de tinta aquarela branca cai uma folha pintada de azul eu achei muito interessante isso porque foi uma troca que eu não tava esperando assim eu sempre quando ouvia imaginava a tinta azul caindo e nesse caso realmente assim foi muito mais já tá azul e vinha um branco em cima porque quando a gente fala se o pinguinho de tinta cair no pedacinho azul do papel então talvez realmente o papel já está azul e vem essa tinta ali por cima então da gota de tinta branca do frame anterior se forma uma gaivota a gaivota desenhada com traço de lápis e colorida com tinta aquarela logo aqui então a gente já entende que teve uma transição e tudo mais achei bem legal aqui tá bem descrito a gaivota sai voando no céu e aparece uma bússola indicando o norte e o sul gaivota feita no frame anterior bússola desenhada lápis e pintada com aquarela também gostei que a gente já tá trabalhando com a transição já dá pra visualizar a melhor animação aqui aparece um avião voando no globo nos locais citados marcados com ponto vermelho e um tracejado de um para o outro desenhos a lápis e com colorido também do aquarela que é quando a pessoa fala né vou com ela viajando o Havaí Pequim ou Istambul em uma folha pintada de azul com aquarela aparece o traço de tinta pintando o barco a vela que é pra aquela parte que fala pinta o barco a vela em branco navegando e é tanto ser mar no beijo azul então nesse caso aqui eu acho que de novo a gente podia ter pensado um pouco melhor qual que seria a transição então desse frame pro outro então a gente tava naquele avião voando no globo nos locais citados nos locais citados marcados ali com os pontos e aí depois vem pra essa folha pintada em azul eu acho que na verdade a gente podia trazer um pouco mais de aproximação de câmera alguma coisa assim pro mar já do globo já que a gente já tem um globo desenhado e aí a gente vê um barco a vela entrando em cena em um cenário com o céu azul e nuvem surge o avião descrito na estrofe então vem aqui entre as nuvens e surgindo um lindo avião rosa e grenar tudo em volta colorindo com suas luzes a piscar cores do avião do céu ficam mais intensas e vivas essa parte eu acho que se a gente tava já nessa cena do barco a vela a gente podia só subir a câmera e ver esse céu onde a gente vai ver já esse avião e a gente vai ver tudo isso anoitecendo pra gente trazer realmente luzes piscando ali de repente estrelas ou alguma coisa do tipo basta imaginar ele estará partindo sereno indo novamente cena com o avião mas ele desfocado e se afastando isso eu acho que a gente realmente continua do jeito que tava acho que poderia ter inclusive uma mudança da posição do avião pra ele ficar no sentido mais de horizonte pra gente ver ele se afastando da câmera e se a gente quiser ele vai pousar o avião pousa numa pista desenhada esse movimento dele pousando eu acho que ia ser muito legal ver esse avião dessa vista mais de costas e ele vem pousando aqui eu vou mostrar pra vocês agora como que tava o storyboard pra vocês entenderem como que foi desenhado esse eu também gostei bastante porque ele foi desenhado totalmente a mão então dá pra você entender qual que era a intenção ali da pessoa como você pode ver eu acho que assim já tá bom o suficiente pra você entender quais são as ações então mesmo sendo um desenho muito simples ele já funciona pra gente entender o que que tá acontecendo em cada uma dessas cenas mesmo essa cena que tá toda pintada em azul com aquela manchinha branca eu achei muito legal que a pessoa realmente assim se esforçou muito pra trazer todas essas informações de uma maneira que desse pra entender as intenções da animação dela eu acho que dava pra melhorar mais esses pontos de transição mas eu realmente achei bem legal as sugestões que foram dadas principalmente esse lance aqui do frame todo azul com essa gota branca caindo aí agora então a gente vai pra nossa terceira atividade aqui a gente tem deixa eu ver aqui só já direto o storyboard com a locução então isso era mais ou menos o que eu tava imaginando que poderia ter pra aquela primeira apresentação onde tem os dois juntos acho que nesse caso seria legal ver anotado assim descrição de imagem e locução eu acho isso importante porque a gente consegue ter bater o olho bem rápido assim sabe e aí já conseguir saber o que é locução e o que é descrição aqui dá pra entender mas é que normalmente quando a gente tem a estrutura do storyboard a gente vê esses dois blocos mais separados então aqui a gente vê numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo um sol sendo desenhado e um fundo branco o zoom sai do sol e mostra a folha inteira com o castelo sendo desenhado eu achei bem legal que o sol tá na ilustração do castelo sabe a gente tá vendo tudo junto isso eu achei bem legal o zoom sai diminui novamente e e mostra que a folha branca era um caderno de uma mesa de madeira aí eu gostei então que a gente tá trazendo outros elementos ali um elemento mais real então a gente tá com essa mistura de linguagem real com a linguagem ilustrada e a gente traz mais vida também pro filme assim trazer madeira foi uma ótima escolha porque madeira é uma coisa que aquece muito e as pessoas gostam de ver madeira e tons um pouco mais quentes pra esse tipo de filme porque é uma coisa que dá uma um calorzinho assim mesmo no coração ele fica mais rústico ele fica mais manual e essa mistura de linguagem é uma coisa que chama muita atenção quando a gente vai apresentar um produto essas coisas então eu achei isso bem bem legal mesmo aí continuando corro lápis em torno da mão e me dou uma luva o caderno troca de página e aparece o menino com uma luva incompleta sendo desenhada eu adorei essa sugestão de fazer a página virando eu acho que a gente mistura uma técnica de stop motion com animação 2D ali em cima já fiz isso pra um projeto que eu fiz há muito tempo atrás de crianças contra zika e eu achei muito legal poder fazer isso que era realmente um caderno que ele abria ficava virando as páginas e vinha uma ilustração de aquarela e tudo mais ali dentro a gente era inserido dentro desse quaderno e a gente via todas as ações acontecendo e esse que está sendo mostrado aqui ele é como se fosse o contrário disso a gente está vendo a ilustração e depois a gente vê que isso tudo estava num caderno de qualquer maneira qualquer uma das escolhas eu já acho muito legal uma coisa que eu particularmente gosto bastante de fazer aí vem e se faça chover quando esses riscos tenham guarda-chuva começa a chover e as gotas de chuva formam guarda-chuva sobre o menino nesse caso a única coisa que eu acho que ia ser bem legal fazer já que a gente está com esse cenário que é uma madeira que a gente está vendo uma coisa mais real e tudo mais a gente podia fazer a chuva caindo no cenário real sabe e vai meio que molhando as folhas e aí o menino ele abre o guarda-chuva ele desenha o próprio guarda-chuva e aí vem esse guarda-chuva assim dele que eu acho que poderia vir dois riscos ele está fechado e aí ele numa animaçãozinha ele abre assim o guarda-chuva e meio que protege a folha desses pingos que estão caindo do real e aí eu acho que vai ficar uma transição interessante para a gente ter e ter essa mistura que eu acho que algumas pessoas já devem ter visto que eu já vi bastante rede social coisas do tipo essas misturas que a gente tem de realismo de um live action com animação de uma coisa interagindo com a outra então às vezes eu já vi várias animações dessas que é um desenho a pessoa mostra o dedo dela apontando e jogando o desenho de um lado para o outro e o desenho reage com essa movimentação com essa filmagem e tudo mais da mão realista então acho que ia ser bem legal fazer isso para esse porque a gente já está nessa linguagem e ia ficar muito muito bonito aí a gente continua aqui algo chama a atenção do menino e ele olha para cima se o pinguinho de tinta cair no pedacinho azul do papel a câmera sobe e passa pelos pingos de chuva e chega em uma gota preta no céu azul eu acho que assim desse daqui eu continuaria com aquela ideia um pouco mais da gente estar trabalhando com coisas mais realistas e eu faria que nem eu dei aquela outra ideia do outro faz a gota pingando e transformando tudo de uma cor e faz a transição ser essa cor porque daí quando pintasse toda a página a gente conseguiria trazer um zoom in de volta então a gente entraria de volta no caderno que nem tem aqui essas intenções e aí a gente volta a ver só o desenho então a gente saiu daquela cena que mostrava essa interação do real com o desenho e a gente consegue voltar assim com o desenho também e aí no instante eu imagino a linda gaivota voar no céu a gota se transforma em uma gaivota e isso eu acho que poderia parecer meio que a gaivota sendo desenhada nessa transição que a gente falou e aí eu acho que isso continua exatamente que nem foi dito aqui porque eu gostei bastante que vai voando contornando a imensa curva norte-sul a gaivota sobrevoa uma estrada passando por pontos turísticos lugares citados eu gostei bastante dessa ideia porque a gente já está ali vendo a gente está num frame cheio a gaivota está voando e ela prende a nossa atenção para que a câmera siga o movimento dela e a gente vai vendo todos esses pontos e vai sendo citado então vai ser uma transição muito fluida sabe muito muito bacana assim porque é uma transição que ela é muito suave para ser feita que as pessoas elas acabam nem percebendo o que elas estão vendo mas ao mesmo tempo a semiótica funciona muito bem aqui então eu gostei bastante dessa ideia de fazer essa câmera passando por esses pontos seguindo a gaivota e aí aqui a gente vai para um pinta um barco a vela branco navegando então seguindo pela estrada a gaivota sobrevoa um barco e depois se direciona para cima eu acho que aqui dá para continuar exatamente do jeito que está mesmo e aí vem a gaivota sobe e voa ao redor de um avião sendo observada da janela então entre as nuvens vem surgindo o lindo avião rosa e grenar eu achei muito interessante essa transição porque ela vem com essa janela que daí a gente vai continuar passando então você tem várias camadas de animação que eu acho que fica bem legal então você está vendo aquela gaivota e você vê de repente o avião você vê a janela e você vai continuar com esse zoom out até a gaivota sair voando e o foco vai para o avião passando pelas nuvens e as colorindo eu adorei essa parte eu gostei bastante que também foi colocada essa sugestão de cores ali na nuvem acho que isso vai ficar lindo graficamente principalmente se a gente está vindo de uma cena que não tem tanta cor assim porque isso vai trazer realmente uma diferença que vai surpreender as pessoas quando elas estiverem vendo e aí foi isso muito obrigada Camila eu realmente gostei bastante desse storyboard seus desenhos estão muito fofos eu vi algumas pessoas comentando isso daqui eu realmente achei ele está muito bem feitinho eu gostei muito das ideias das transições realmente esses únicos pontos que eu faria uma outra transição diferente e essa separação que você vai ter de colocar locução e descrição das imagens acho que isso ajudaria a gente a ter um entendimento melhor outra coisa também que é mais comum para os storyboards que funciona melhor é você ter o quadro em volta desenhado para a gente saber qual é o limite da tela para saber por exemplo aqui nessa tela da janela dá para perceber mais ou menos qual é o enquadramento a gente está pensando em YouTube então ele vai ser um enquadramento de qualquer jeito desculpa esse não é do YouTube gente eu já estou confundindo esse daqui foi o anterior mas esse eu imagino que seja no landscape no wide porque ele está com essas cenas que nem aqui do barco dá para você ver onde acaba a onda e onde acaba a estrada mas nesses outros que a gente não tem borda fica um pouco difícil de entender qual que vai ser a proporção dentro da composição então é sempre legal você colocar uma bordinha ali em volta do quadro para a gente saber qual que é a proporção a composição daquele quadro exato mas parabéns eu gostei bastante vamos para a próxima apresentação essa daqui foi a apresentação do Fábio então ele fez exatamente como eu tinha colocado no exemplo que eu fiz em relação a você fazer primeira decupagem toda por texto que a gente viu também no outro exemplo que eu passei agora há pouco que tem essa decupagem por texto e depois tem storyboard então a gente vai ver aqui um grande agora que a gente já leu várias vezes do que a música eu só vou ler a descrição grande centro urbano multidão andando vemos uma pessoa na frente de um grande muro com spray de tinta na mão ele balança a lata de tinta e faz um círculo redondo na parede é revelado um enorme sol estilizado em seu grafite corte seco para o artista digital ilustrando um complexo castelo em um tablet corte para uma pessoa com traje de motion capture se vestindo e colocando a luva por último então o que eu já queria dizer só desse começo aqui eu amei de verdade que a pessoa foi completamente fora do que eu estava imaginando foi para coisas que tem a ver um live action com realmente animação ali no meio não está óbvio então assim a gente não está vendo exatamente o que está sendo dito na música então isso eu achei muito muito legal mesmo porque a gente vê uma diferença muito grande do que tem da imagem para o que tem sendo dito na música mas ao mesmo tempo está sendo coeso então a semiótica aqui também está funcionando quando a gente está vendo o sol quando a gente está vendo a ilustração depois eu vou mostrar a storyboard para vocês vocês vão conseguir entender que de fato tem todas essas coisas acontecendo ali mas também está sendo contada uma história por trás sabe então assim a gente tem esses elementos ali como um plano de fundo para uma história maior que vai acontecer isso foi uma coisa que eu achei muito legal porque ela saiu do que eu estava esperando do óbvio foi realmente uma coisa bem mais diferente eu acho que a única coisa desses pontos que eu colocaria aqui realmente é que vocês vão ver no storyboard o storyboard ele não foi colocado junto a locução ou alguma coisa da descrição ou também não foi enumerado aqui no caso os quadros então quando eu fui ver depois o storyboard só ficou um pouco confuso para mim o que que respondia a cada quadro porque como a gente está trabalhando com uma coisa numa história que ela está sendo um pouco diferente da letra eu tinha que às vezes parar e pensar tá essa cena aqui era daquela estrofe mesmo deixa eu ver ah é está fazendo sentido aqui e tudo mais e também eu acho que teve algumas cenas que elas estavam com muita ação para pouco tempo de locução para pouco tempo de música mas mesmo assim eu achei genial assim são ajustes muito muito pequenos e eu acho que é muito mais essa construção de apresentação do que qualquer outra coisa então continuando corte para um cartunista para uma cartunista mais idosa desenhando uma tirinha sobre um casal se beijando na chuva assim que a borracha passa pela tirinha corre um corte para um tatuador pingando a agulha de sua máquina na tinta continuando um desenho belíssimo nas costas de um cliente eu adorei que a tinta virou a tinta de uma tatuagem eu não estava imaginando algo desse tipo não foi algo que eu pensei que dava para ser feito com essa música então foi realmente saiu muito do óbvio acho que essa pessoa levou bastante a sério essa coisa que eu tinha falado tipo pensa uma, duas, três vezes em alguma coisa diferente realmente surpreendeu valeu muito a pena eu adorei também que tem essa cartunista mais idosa que tem uma diferença é claro de pessoas de etnias de várias coisas ali nos outros dias do workshop falei muito abertamente sobre isso vocês já sabem eu realmente gosto muito dessas pautas eu acho que é super importante a gente conseguir colocar esse tipo de inclusão em tudo que a gente pode então assim achei isso muito da hora mesmo aí vem esse corte seco para uma fotógrafa olhando o negativo de uma foto de pássaros corte para um editor de vídeo mexendo no computador enquanto as ondas de som mexem de cima para baixo no primeiro plano e aí a gente vem aqui corte para designer criando a interface de um aplicativo em que o logotipo envolvia um pequeno globo terrestre aí vemos um artista fazendo uma projeção 3D num prédio mostrando o mar enquanto um grande público admira e assim adorei porque foi cada coisa era uma arte diferente sabe é uma mistura de linguagem que achei muito da hora e aí vemos uma animadora desenhando um avião se movimentando frame a frame na tela do notebook vemos um profissional de luzes fazendo projeção cenográfica em teatro que eu assim particularmente gostei muito minha tia ela é ela trabalha com luzes em teatro há muitos e muitos anos é uma das profissões que eu vejo que elas são menos reconhecidas assim eu adorei que isso foi colocado aqui como uma arte também então achei isso bem bem da hora e aí a música vai entrar na parte final que é basta imaginar a gente tá partindo serenilinho então vemos uma pessoa jovem entrando em um computador e entrando no site da EBAC a pessoa sorri transição para uma tela branca onde aparece o texto final o mais importante que começar é continuar e era uma vinheta de assinatura da EBAC então a pessoa no final fez uma propaganda pra EBAC que eu acho que funciona super bem EBAC se vocês quiserem esse storyboard já tá pronto eu vou mostrar aqui pra vocês é óbvio que ele vai ser assim muito caro de ser produzido porque são várias cenas são várias coisas é tipo muito ator é muita coisa mas eu adorei porque eu não dei limite nenhum de orçamento do que poderia ser feito ou não e essa pessoa realmente assim foi sabe ela foi livre adorei adorei que foi realmente livre continue assim obviamente pra outros projetos se tiver alguma coisa de questão de orçamento você tem que pensar nisso mas nesse caso não tinha essa restrição e a pessoa aproveitou isso muito bem então vou passar aqui todos os boards eu também gostei que cada board tava numa página separada então vocês vão conseguir ver os boards com detalhe eu só não vou ficar muito tempo em cada um deles porque a gente precisa passar pros próximos feedbacks tá bom então aqui a gente vê essas pessoas na multidão e aí a gente vai pra esse B onde a gente vai ver a pessoa fazendo grafite aqui tem já o close do grafite e tudo mais que eu achei muito bom esse corte de cena esse enquadramento que a gente tem aqui e aí a gente coloca esse grafite eu gostei que a pessoa colocou grafite só estilizado apesar dela não ter feito o desenho eu acho que ele funciona porque a gente já sabe o que tem que ter ali então se é uma pessoa que ela não tá tão acostumada a fazer esse tipo de ilustração e tudo mais ela sabe que depois ela vai poder pedir pra um grafiteiro fazer e tudo mas que pelo menos a ideia tá ali acho que esse que é o ponto principal do storyboard é você conseguir trazer a ideia mesmo que você tenha que fazer pequenas anotações em cima pra que outra pessoa que ilustre melhor ou qualquer coisa do tipo possa te ajudar a complementar também aí aqui vem essa pessoa anotada te fazendo ilustração de castelo mesma coisa tá descrito o que é na imagem mas eu achei também que tá super pontual e funciona a pessoa com a roupa de motion capture também eu gostei também do plano que se tem é um bom plano pra gente poder ver as ações e depois pra gente mostrar quais são esses detalhes desse motion capture a idosa cartunista também achei bem bacana e aí você vê esse casal e tudo mais eu gosto bastante dessa troca de plano porque isso vai fazer o filme ficar bem dinâmico aqui a gente vê o tatuador e você consegue ver inclusive qual que é o exemplo da ação então você vê que a ideia é ter essa ação de um canto pro outro a seta tá indicando isso achei uma ótima indicação também aqui também achei ótimo quando a gente tem essa parte da película esse daqui também foi um dos pontos que eu achei bem bem interessante porque ter essa sequência de imagens sendo mostrada assim em película é uma coisa que fica visualmente muito interessante e tem uma boa composição aí aqui a gente continua vendo profissional gente eu vou ter que na verdade adiantar que eu tô vendo aqui porque senão eu não vou conseguir falar de todo mundo que eu separei então vou continuar aqui aí aqui das luzes do teatro também assim dava pra entender mais ou menos o que a gente queria nessa cena mas você vê que com essa descrição colocada ali tipo ah são luzes do teatro você consegue até visualizar isso um pouco melhor aí aqui vai pra aquela pessoa que tava entrando no site vai fazer provavelmente essa virada de câmera porque você consegue ver né desse quadro pra esse quadro aqui essa troca de câmera eu imagino que daí a gente dá um zoom e a gente faz esse mais importante começar a continuar gostei que teve uma mensagem também ali no final e aí acaba com o logo da EBAC então assim a storyboard que ele tá super completo realmente são aqueles pequenos detalhes eu colocaria pelo menos a locução embaixo de cada quadro pra saber qual que é o tempo que tá sendo utilizado pra cada frase que tá sendo dita ali e também se possível colocar o descritivo eu acho que isso ajudaria já a entender o conceito como um todo mas no geral um projeto que ele foi muito bem feito muito bem executado tá bem redondinho assim e parabéns também por ter pensado de uma maneira completamente fora do óbvio sabe eu achei isso muito interessante continuando aqui então esse daqui é a apresentação eu acho que é isso da Anitta eu gostei bastante que foi uma dessas apresentações não tiveram muitas mas que veio com paleta de cor então foi uma pessoa que pegou coisas que foram dos outros dias do workshop na verdade não porque da paleta de cor a gente falou inclusive ontem sobre mas outras informações que foram dadas e trouxeram coisas que foram além assim também eu gostei dessa paleta de cor desse traço e tudo mais eu acho que é interessante que já colocou os códigos qual que vai ser o brush qual que vai ser a fonte todas essas coisas mas uma coisa que eu acho importante ter como um todo é sempre ter uma apresentação que ela seja um pouco mais sóbria quando você vai trazer bastante coisa colorida então nesse caso eu deixaria tudo mais preto e branco e com uma fonte mais simples mesmo pode ser uma elvética uma areal qualquer coisa mais assim para você colocar todas as informações que são realmente de documento então o projeto animação colagem 2D a parte do e-back todas essas coisas eu acho que até o fundo inclusive ele não precisava ter essas formas ele podia ser um fundo mais chapado mais claro porque isso dá destaque para justamente as partes que você quer mostrar então daria destaque para suas cores daria destaque para os seus brushes inclusive para a própria fonte porque se você escreve todo com a fonte acaba ficando um pouco confuso que aquela vai ser a fonte que você vai utilizar eu sei que nossa foi tantas vezes fonte aqui mas é que é isso que acaba acontecendo então nesse caso eu só deixaria realmente tudo um pouco mais neutro para poder fazer a apresentação mas eu acho que é uma apresentação que ela está já bem feita eu gostei inclusive de como foi apresentada a paleta de cor com esse aspecto mais de brush mesmo também não existe nenhuma restrição em relação a como que você apresenta essa paleta eu só acho que a gente tem que tomar cuidado quando a gente tem dois tons na mesma paleta então tudo bem ter a forma mais orgânica mas só tomar um pouquinho de cuidado para você não ter esses dois tons que nem dá para perceber principalmente no azul no preto e no verde que você tem algumas pernas ali que está um pouquinho mais clara que é provavelmente para parecer o aquarela mas nesse caso como a gente está falando restritamente da paleta de cor ela tem que ser só um pouquinho mais rígida nesse sentido mas fora isso assim eu já adorei eu adorei mesmo que tenha esse mood board já consigo imaginar muito mais acho que vocês vão gostar bastante também das outras coisas que vem a seguir porque tem bastante detalhe tem bastante foi realmente um trabalho que foi feito com muita dedicação dá para perceber isso então aqui a gente vê nesse sol amarelo então eu gostei que tem já descrição aqui um sol na cor verde surge aos poucos em efeito de lápis no centro da tela o conta gotas aparece em feite e movimenta até a paleta de tinta pegando a cor amarela e o conta gotas volta para o sol e pinga a cor amarela nele o sol aos poucos fica amarelo por completo eu gostei bastante dessa sugestão porque a ideia ela já foi diferente ela já pensou muito em começar com o sol de uma cor e depois o sol trocar de cor acho que nesse caso como a gente está vendo dois sols no quadro acaba ficando um pouco confuso eu deixaria esse trecho separado em mais quadros então faria um primeiro quadro só com sol verde um segundo quadro com sol verde o conta gotas um terceiro quadro com sol verde com sol verde não com sol amarelo o conta gotas em cima dele acho que isso mostraria melhor a ação que a gente está esperando do que esses dois sols ali mas eu gostei muito da ideia da ação do conta gotas ir lá e transformar de uma cor para outra assim, isso eu achei bem, bem legal daí cinco linhas com aspecto de lápis se formam se formam no centro da tela o restante das linhas do castelo aparecem formando o castelo completo um sinal de errado surge em cima do castelo e um sound effects de erro bem baixinho também sinais de ponto de interrogação surgem em volta piscando eu gostei disso porque é uma brincadeira mesmo como que você vai fazer o castelo com cinco retas então eu acho que cinco ou seis então eu achei que foi muito interessante essa brincadeira brincadeira com sound effects inclusive essa ideia de colocar sound effects no meio e já pontuar isso tudo mais eu achei genial eu acho que assim dá para entender muito bem o que está sendo dito aqui volto só naquele ponto eu acho que a gente poderia ter deixado isso em mais quadros então ter feito o primeiro quadro que é o risco o segundo quadro que ele completa o terceiro quadro que ele com x que a gente vai conseguir entender melhor essa ação e eu também gostaria de entender um pouco melhor qual que seria a transição de um quadro para o outro eu acho que nesse caso a transição que poderia acontecer é uma que a gente viu mas recentemente de repente o sol já está ali na cena também e essas retas vão sendo feitas junto com o sol em cena para meio que estar compondo na mesma cena daí a gente vai aparecer outro quadro que é a mão em aspecto de lápis vai sendo desenhada surgindo seus traços na esquerda o desenho finaliza e a mão rotaciona e vai para a lateral entrando dentro da luva a luva se desfaz em blocos para a transição entrar no próximo bloco eu gosto muito da descrição que está aqui eu acho que ela funciona super bem volto só para aquele ponto que eu acho que realmente ele poderia estar só mais quadros para a gente poder entender um pouco melhor isso como que isso ia funcionar então a gente conseguiria entender um pouco melhor a ação através desses quadros desenhados mas eu gosto muito dessa ideia da transição eu acho que isso foi muito bem pontuado está bem detalhado aí vem duas linhas com aspecto de lápis se formam na base do guarda-chuva o restante das linhas aparecem formando o guarda-chuva completo um sinal de errado surge em cima do guarda-chuva só de efeitos de erro também eu gostei bastante disso porque a gente volta uma ação que estava acontecendo na cena anterior então a gente tem uma repetição mas não é uma ação que ela está sendo repetida tantas vezes assim mas é o suficiente para a gente entender pelo menos essa ação novamente então a gente entende que isso faz parte do filme esses erros então fica uma coisa que é isso a gente erra e isso vai ser apontado no filme então é uma decisão de narrativa que se mantém constante durante o filme que eu acho bem legal novamente acho que poderia ter mais quadro isso é um panorama geral do mesmo jeito que eu acho que a tela do mood board poderia ter mais simplicidade na cena eu também acho que aqui poderia ter para a gente poder inclusive reparar melhor nesses detalhes das formas que tem ali atrás do papel e tudo mais que eu achei bem legal que tem os padrões um pouco diferentes e eu acho que a cor laranja com esse risco laranja mais forte grosso aqui no meio com a fonte laranja e tudo mais está brigando um pouco com as outras cores que a gente está vendo aqui então se fosse tudo preto ou tudo branco com uma apresentação mais sóbria a gente conseguiria dar mais atenção ainda a essa riqueza de detalhes que a gente viu aqui sendo feita a gente continua então aqui no storyboard e aí vem esse pingo de chuva em brush cai no mar e vai aparecendo aos poucos os traços com os brushes novamente acho que é uma boa sugestão só acho que poderia ter mais quadro o mar da cena anterior se expande transforma num céu nuvens surgem em traços de brushes gaivotas saem de dentro das nuvens acho que esse daqui está ótimo gostei bastante da ideia das gaivotas saindo das nuvens a última gaivota da cena anterior permanece sobrevoando o mapa no mapa os traços surgem aos poucos por onde a gaivota sobrevoa o traço em preto vai desaparecendo conforme ela vai voando o mapa do Brasil diminui mostrando o mapa mundo completo a gaivota sobrevoa as linhas eu gostei bastante que a gente tem esse movimento de câmera isso traz mais fluidez nesse quadro aqui por exemplo do 7 para o 8 é justamente esse tipo de coisa que eu queria ver um pouco mais nos outros para a gente poder ter essa sensação de continuidade entender o que está acontecendo então aqui é bem claro esse movimento de zoom out e qual vai ser o movimento que a gente vai ver da gaivota fazendo na cena então eu achei isso bem legal gente indo aqui para o último quadro a gente vê o mapa cai de cena um zoom forte aparece no céu com os traçados do brush surgindo aos poucos as nuvens e as ondas do mar as nuvens e as ondas do mar um barquinho velejando ao fundo até entrar dentro da onda eu acho que aqui a gente poderia ter um pouco mais de ideia de como que esse mapa vai cair de cena para ter esse zoom forte e tudo mais eu acho interessante a ideia da transição se for ter o mapa e a gente transicionar para uma parte de água do mapa mas eu acho que já está vindo uma transição tão legal que tinha ali do mar da gaivota e tudo mais que a gente poderia voltar um pouco nisso trazer um pouco dessas cores para não voltar tanto nesse zoom de qualquer maneira eu acho que essa transição aqui também funciona o céu desce dando zoom preenchido a tela toda o avião sai de trás das nuvens percorrendo o céu todo dando zoom aos poucos e saindo da tela eu gostei bastante também dessa ideia de a gente voltar com as nuvens acho que isso dá uma boa profundidade o avião vai sair voando preenchendo as cores do cenário o avião preenchendo as cores do cenário ele vai dando zoom e a gente vai vendo que ele está preenchendo essas letras e isso que eu achei bem legal porque a gente consegue ver essa aquarela sendo escrita acho que remete ao título da música então a gente consegue encerrar bem esse filme eu gostei porque muitos filmes precisam de fato ter uma assinatura a gente precisa ter um começo, meio e fim e eu senti que com esse filme a gente teve um começo, meio e fim bem bacana que funcionou muito bem então assim eu achei que foi uma coisa que todo o projeto ele está muito coeso ele faz muito sentido as escolhas as escolhas do brush como que vai ser apresentado e tudo mais realmente eu acho que a gente tem que entender muito mais essa questão de como que a gente vai apresentar as coisas como que vão ser as transições das cenas e às vezes até fazer um pouco mais de quadros ali mas no geral eu gostei bastante também desse storyboard por isso que eu quis trazer aqui para vocês e agora gente estou vendo que a gente está indo para as 8h17 já eu vou selecionar só mais dois para mostrar para vocês antes da gente fazer a pausa e ir para o Q&A quem eu não consegui dar o feedback hoje volta a dizer novamente eu vou dar o feedback por e-mail tudo certinho com calma tá bom a gente pode trocar e-mails depois só peço um pouco de paciência porque muitas pessoas mandaram as atividades e eu quero conseguir dar um feedback do mesmo jeito que eu estou dando aqui para todas as pessoas que enviaram e também se dedicaram então a gente vem aqui para essa daqui a gente tem essa peraí que eu tenho que trocar só aqui um pouquinho a minha janela a ideia é que o filme seja visto em perspectiva tridimensional um lápis aparece em primeiro plano no centro do quadro tendo abaixo papéis de diferentes cores a cada trecho da música um novo desenho será feito os elementos ganham vida se transformando em objetos tridimensionais gostei muito dessa sugestão só esse começo de briefing já me ajudou muito a entender o que eu vou ver ali pela frente e até eu quis deixar esse como um dos últimos porque daí vocês vão conseguir ver algumas coisas de uma maneira mais clara e aí eu consigo passar também de uma maneira um pouquinho mais rápida aqui para vocês então aqui tem a descrição do áudio do vídeo eu gostei que a gente já consegue ter os dois juntos aqui então numa folha qualquer eu desenho só o amarelo o filme abre com cenário composto por textura e papel feito aquarelado efeito aquarelado iluminação aparece em destaque folhas de papel empilhadas entra em cena um lápis ele começa a se movimentar rapidamente sobre o papel desenhando um sol o desenho se descola do papel para ganhar destaque na cena aí aqui no próximo e com cinco ou seis retas é fácil fazer no castelo os elementos são substituídos um outro lápis entra em cena mas logo outros que estavam atrás aparecem para desenhar o castelo novamente a folha cria vida e sai do papel assim como o primeiro que eu tinha dito eu acho que a gente podia trabalhar um pouco melhor com as transições aqui acho que assim a gente sempre fazer lápis desenhando e alguma coisa aparecendo lápis desenhando alguma coisa aparecendo poderia ficar repetitivo eu sei que mais para frente isso não vai se tornar tão repetitivo assim mas eu acho que até para essa primeira cena poderia ser algo já um pouco diferente de repente ao invés de fazer esse sol o sol poderia realmente sair de cena ficar flutuando aparecem outras coisas desenhando e aí de fato a gente vê esse castelo subindo mas a gente vê isso um pouco mais dentro das cenas para não ter tanto esse entre e sai de movimento aí aqui a gente vem corro lápis em torno da mão e me dou uma luva após um novo movimento de vários lápis não uma mas várias luvas de diferentes cores povoam todo o quadro para mostrar a diversidade eu gosto bastante dessa ideia de mostrar essas luvas essas mãos crescendo eu acho que não precisaria ter o lápis de novo eu acho que essas luvas poderiam entrar meio que cobrindo o castelo e fazendo uma grande transição porque a gente poderia deixar tudo isso colorido até ponto que a gente cobra todo o papel para a gente poder fazer a transição para inclusive a próxima cena que vem a parte do guarda-chuva que corta para a cena mostrando que os traços de pingo de chuva se unem para formar um guarda-chuva ele ganha ao se abrir com um pedaço de papel então acho que ele ganha movimento ganha vida ao se abrir com um pedaço de papel eu gostei muito dessa ideia desse 3D desse volume do guarda-chuva acho que isso ficou bem bonito pode funcionar muito bem essa animação essa animação vai ficar muito bonita abrindo vai chamar bastante atenção foi uma das cenas que eu mais gostei desse storyboard como um todo porque ele realmente trouxe algo diferente aqui visualmente para a gente ver e acho que deixar o cabide o cabo do guarda-chuva o cabo do guarda-chuva preso e esse guarda-chuva ali com esse 3D para frente realmente dá uma quebra na nossa dimensão ali quando a gente está vendo o filme e isso chama atenção e é bem relevante colocando aqui se um pinguinho de tinta cair no pedacinho azul do papel em um novo quadro um conta-gotas entra em cena para espalhar a nova cor no layout eu acho que não precisaria ser um novo quadro a gente poderia trazer essa cor inclusive com aquela cena no guarda-chuva que está muito bonita mas eu gosto bastante da ideia do conta-gotas também aí a gente após ser desenhada a ave ganha vida em forma de origami e se descola do background para voar acho que a gente pode ter pingado aquela gota virou tudo azul abre mais a cena a gente vai passando para o lado e aí a gente vê já essa gaivota que eu acho que ela nem precisa ser desenhada ela já pode meio que surgir se dobrando em origami e começando a voar aí aqui entra em cena um globo terrestre a gaivota vai voando até sair de quadro e eu acho que esse daí continua exatamente do jeito como está acho que funciona muito bem essa transição e por fim o globo terrestre gira até revelar um barquinho feito de papel a cena invadida por beijos de papel que se transformam em corações eu adorei essa transição acho que ela funciona muito bem esse aspecto dos corações que também remete ao guarda-chuva é o que une toda essa estética eu acho que toda essa estética desse filme está muito coesa está muito bonita essas questões de dobradura de papel o barquinho ser um papel dobrado a gaivota ser um origami o guarda-chuva ser esses papéis está tudo muito bem feito está tudo muito coeso são pontos muito mínimos de ajuste que eu faria aqui eu acho que no geral é um projeto que está muito bem finalizado agora a gente vai de fato para os últimos que eu deixei naquela minha apresentação que eu vou voltar porque eles foram enviados via JPEG então eu deixei eles aqui para a gente poder ver essa apresentação certinha esse daqui eu vou ler para vocês porque esse foi um dos que eu achei mais interessante de realmente criatividade para o tema que estava sendo dito então começa com uma mico-leão olhando para cima e vendo o sol através do buraco de uma planta monstera raios de sol intensos alguns gravetos vistos ao longe e quando de perto estão sendo montados por formigas para a construção de um castelo essa parte eu adorei porque eu imaginei esse castelo das formigas sendo feitos realmente com cinco ou seis gravetos eu acho que é extremamente lúdico está conversando mas a gente não está vendo exatamente o que está sendo dito então achei uma criatividade muito, muito além aqui eu amei eu realmente gostei muito, muito gente dessa decupagem Lobo Guará cava o chão e chuta um lápis como se e chuta um lápis nesse momento ele que é todo marrom ganha uma luva preta magicamente na pata então a gente tem essa brasilidade a gente mostra qual que é a questão do Lobo Guará com essa pata preta dele então imaginei toda essa transformação acontecendo eu realmente gostei muito dessa sugestão não é nem um pouco óbvio não teria pensado nisso eu gostei de verdade uma ave com as asas abertas cobrindo os filhotes as asas formam duas linhas uma gota de chuva pinga sobre o azul o papel se revela e é um papel de propaganda e voa com outros papéis que parecem aves o papel segue curvando-se e rodopiando no ar passa na frente de uma placa de sinalização aparece o mapa com as localizações dos animais e começa a se revelar mais claramente que na verdade se trata de um zoológico uma criança coloca um barquinho de papel na água a câmera o segue e revela um papel de parede que imita um mar no tanque das focas aparece ao fundo um avião rosa grenar preso a um poste girando com uma bandeira presa nele com o nome do zoológico o zoológico fica à noite as luzes se acendem a câmera vai se afastando e revelando os espaços do zoológico animais que aparentam estar tristes a câmera ainda andando e passa pelo portão que se fecha mensagem de conscientização sobre o aprisionamento de animais aparece na tela acaba o filme eu gostei muito dessa criatividade eu acho que tem alguns pontos aqui que a gente poderia melhorar só em relação a como que a gente está pensando em algumas transições qual que é o movimento de zoom in qual que é o movimento de zoom out e assim isso daqui são pequenos detalhes mesmo que eu estou falando porque está bem descrito dá para imaginar muitas coisas e eu gostei que a pessoa também fez o storyboard toda a lápis para poder enviar então está aqui o storyboard eu achei bem legal dá para entender eu só acho que como a gente está tendo o storyboard também que está separado da decupagem da locução ou ter o trecho da locução escrito mesmo que fosse a mão ou ter pelo menos a sinalização dos quadros respectivos para a gente poder realmente lembrar o que está sendo dito ali na música sem precisar ficar voltando muito para a decupagem para poder decifrar essa parte mas eu gostei eu gostei que a gaivota é feita desse folheto eu gostei da toda a parte da conscientização essa troca de takes e tudo mais a parte que eu achei incrível realmente esse começo quando a gente tem essas formigas e todas essas coisas tipo o lobo guará vindo com a pata dele sendo transformado em preto eu acho que tem uma mensagem muito boa realmente parou-se para pensar muito na mensagem isso acho que é uma coisa muito importante mas principalmente também foi pensado em vários momentos de transição de cena ali que você pode ver que foi pensado até pelo storyboard que eu acho que sim poderia estar mais detalhado mas mesmo assim está coeso então é um storyboard que você vê que ele tem o começo meio e fim de uma história você começa imaginando que é uma coisa você se surpreende que é outra então você tem uma linha narrativa muito boa você tem essa curva narrativa que é muito boa então assim quem fez isso parabéns eu acho se eu não me engano na verdade é que gente eu não lembro o nome de todo mundo acho que era Pedro que fez esse parabéns Pedro eu realmente gostei muito dessa sua ideia eu acho que o storyboard ele pode até depois avançar um pouco para você pensar nesses detalhes mas eu achei extremamente criativo parabéns e aí por último gente eu vou deixar esse storyboard aqui mas eu vou aproveitar para chamar o Lucas para ele colocar o vídeo porque esse foi um storyboard que virou um animatique a pessoa a Isabela ela também fez um animatique que eu quero mostrar para vocês que eu acho que vai ser até melhor do que eu ficar lendo todas as coisas que estão acontecendo aqui fiquei muito surpresa que ela conseguiu fazer um animatique a tempo eu achei isso muito muito legal mesmo eu acho que é algo que realmente faz uma bela de uma diferença quando a gente está querendo mostrar algo em movimento acho que pensar na animatique ter o tempo de poder ter feito animatique é algo que eu achei bem bacana se o Lucas puder colocar o vídeo dela eu acho que ia ficar bem legal apareceu aqui numa folha qualquer desenho um sol amarelo e com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo corro um lápis em torno da mão e me dou uma luva e se faço chover com dois riscos tenho um guarda-chuva se um vinho de tinta cai num pedacinho azul do papel no instante imagino uma linda raivota voar no céu vai voando contornando a imensa curva norte e sul vou com ela viajando Havaí Pequim É isso gente eu gostei muito desse e o feedback que eu dou de melhoria pra esse é apenas assim eu acho que tudo tava funcionando a transição as cores as imagens assim tudo faz muito sentido ter montado todo o storyboard ter montado todo o animatique eu fiquei muito impressionada com a escolha de transição em vários momentos ali a única coisa que eu poderia falar é eu acho que ele tá só muito óbvio nas escolhas das imagens então a gente tá fazendo muito uma foto legenda do que tá sendo dito não é uma coisa ruim isso pode ser inclusive um pedido do cliente se for direto então não chega nem a ser um feedback que a pessoa precisaria fazer mas eu acho que se você já tá nesse ponto de fazer algo desse jeito já com todos esses pensamentos então agora começa a se desafiar na parte criativa de pensar um pouco além um pouco mais fora da caixa como o clichê grande diz mas assim pensa em fazer alguma coisa que seja um pouco diferente mas aplica tudo isso que você colocou todas essas informações porque assim ficou muito 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 legal mesmo e é isso gente Lucas já voltou aí maravilha que lindo né e também acho que é importante a gente dizer pra todo mundo que a ideia do workshop é que vocês se exercitem então acho que a gente não precisa se comparar nem achar que ah porque eu não fiz até aqui só consegui fazer até esse ponto o importante né Babu é começar a se exercitar e a gente espera que esse seja o primeiro passo de muitos pra vocês então é isso foi um exemplo muito simples né que eu dei da música da aquarela pra começar a fazer esse treino mas eu acho que a partir de agora vocês treinarem isso semanalmente com novas atividades com outros storyboards porque assim somente com muita prática que você vai realmente conseguir melhorar não tem outra maneira você só consegue ir além se você praticar muito não tem nenhuma fórmula mágica infelizmente se tivesse eu também gostaria de tê-la aqui pra mim todo mundo queria então vamos fazer aquele intervalo rapidinho Babu enquanto isso eu vou colocar aqui um questionário pra vocês participarem respondendo quais temas vocês gostariam de aprender nos próximos workshops de motion design aqui da EBAC que todo mês a gente vai fazer um workshop gratuito então se vocês puderem ir respondendo durante esse intervalo a gente vai ficar muito feliz e também vamos já buscar pessoas e temas a partir dos desejos de vocês tá certo? então eu vou deixar ele um tempinho aqui pra gente ir respondendo enquanto a gente faz o nosso intervalinho tá bom? e também gente é o momento agora da gente ir mandando perguntas pra Babu então lembra de colocar lá o seu pontinho de interrogação mandar perguntas pra Babu sobre ferramentas softwares carreira e aí a gente vai ter esse momento agora de perguntas e respostas tá certo? obrigado aí pelo pessoal que já tá respondendo a gente deixa mais um pouquinho enquanto isso quem quiser tomar uma água pode ir lá rapidinho que a gente já volta com o nosso workshop legal que tem bastante gente respondendo obrigado que bom a gente vai ler todas as sugestões tá bom? podem ter certeza disso e amanhã nas nossas redes sociais a gente vai ter o anúncio de quem é a ganhadora ou o ganhador da bolsa de 100% no curso online de motion design com o Fabiano Brock legal chegando perguntas também pra Babu maravilha deixar mais um minutinho o formulário daqui a pouco eu já encerro e eu vou colocar aqui mais uns minutinhos a nossa barra verde pra quem quiser acessar a oferta do curso de After então enquanto vocês estão respondendo também vou falar um pouquinho sobre o nosso curso deixa eu abrir aqui a minha apresentação pra vocês olha só gente então a gente tá falando sobre esse curso que é essencial pra quem quer trabalhar com motion que é o curso Adobe After Effects do zero ao pro tá? então o que que acontece? nesse curso você aprende na prática os processos de captação de imagem edição e pós-produção de um vídeo ou filme e também você vai criar suas próprias animações em 2D com personagens e elementos animados além de também realizar a animação de textos mensagens e legendas pra vídeos comerciais você terá um conhecimento aprofundado pra saber encontrar e comprar os plugins e softwares necessários pra complementar o seu projeto essa é uma parte muito bacana do curso que eu já vi essa aula e também vai aprender a alterar cenários reais adicionar objetos em movimento ou a fazer ajustes pra criação de vídeos que tragam a sensação de ação com o público como todos os cursos da EBAC o conteúdo é realizado em videoaulas todas elas são criadas executadas com a mais alta qualidade pelo Luiz Evandro e você vai poder acompanhar a aula pelo seu computador pelo tablet ou celular no momento que você achar mais apropriado de acordo com a sua dinâmica tá bom? a cada módulo você desenvolve uma atividade prática e recebe um feedback individualizado das nossas tutoras e dos nossos tutores e a cada feedback você consegue ir aprimorando as suas produções pra no final você apresentar um trabalho autoral e receber o seu certificado EBAC já junto com um monte de produções que você vai fazer durante o curso e criar um portfólio incrível tá certo? então se você não clicou ainda no link aproveita agora esse momento a gente está oferecendo 50% de desconto no valor total do curso tá certo? pra vocês que estão aqui no workshop fora do workshop o desconto não é esse então clica no clique aqui se cadastra e fica tranquilo e tranquila que você não vai se matricular automaticamente clicando é só uma forma de você garantir esse desconto porque ele termina em algumas horas tá certo? então quem não clicar perde o desconto beleza? e tem aquele bônus incrível que é um mês grátis de curso na IF English Life você tem acesso a 16 módulos e um certificado se você concluir o curso que é reconhecido internacionalmente beleza? então vamos deixar mais um pouquinho vamos ver as perguntas ainda tem gente respondendo vou deixar ele aberto tá? e aí Babu a gente já pode ir para as perguntas esperar Babu voltar maravilha tomou uma água Babu? até encher aqui o copo também então tá nossa Bebo muita água nessas horas é muita coisa para dizer né? hum então uma pergunta do Lucas Babu e quando a gente tem muita soft skill e o hard skill ainda está em desenvolvimento existe espaço para essa pessoa no mercado de trabalho? com certeza existe inclusive acho que é mais fácil para essas pessoas entrarem no mercado de trabalho do que o contrário quando a gente pensa por exemplo uma pessoa que tem menos hard skill é uma pessoa que a gente vê contratado de repente para vagas mais júniors mas quando ela tem muita soft skill ela com certeza vai subir muito mais rápido dentro daquela empresa porque ela vai conseguir ter conexões mais sinceras com as pessoas ela vai conseguir conversar melhor com as pessoas então ela provavelmente vai se aprimorar muito mais rápido do que uma pessoa que é muito mais fechada uma pessoa que é muito mais ríspida que não consegue conversar muito bem com outras pessoas ali perto e aí tem uma coisa que eu acho muito legal que é normalmente no mercado do audiovisual do motion design uma coisa que é fato assim é que o melhor jeito de você conseguir trabalho projeto trabalho desde fixo até frila qualquer coisa vai ser sempre através de indicação e não é porque você tem que ter conexões super poderosas só com gente que manda essas coisas assim quando eu falo que indicação é indicação de gente de todos os níveis de todos os tipos inclusive de todas as áreas dentro daquela empresa porque justamente as pessoas querem trabalhar com alguém que seja confiável com alguém que vai entregar com alguém que seja gostoso de trabalhar todo dia sabe então se você é um profissional com soft skill muito aprimorado que consegue conversar com muitas pessoas você provavelmente vai ser uma pessoa que vai conseguir fazer essas conexões de maneira mais sincera e que as pessoas vão lembrar então se você né Lux foi por exemplo trabalhar como estagiário num lugar mas ficou pouco tempo mas você fez amizade com um monte de gente lá às vezes até com outros estagiários aí esses outros estagiários foram trabalhar em outros lugares dois anos tá cada um num lugar diferente você já fez uma rede de conexão as pessoas vão lembrar um dos outros e vão indicar até acho que é legal abrir esse parênteses pra falar que assim muitas pessoas veem colegas de profissões como concorrentes e isso tá extremamente errado gente não são seus concorrentes eles são seus colegas eles são muito importantes porque assim tem muito mercado tem muita área tem muita motion design é uma área que não para de crescer assim a gente pensa muito em motion design tradicional pra TV essas coisas mas a gente tem filtros AR a gente tem novidades como por exemplo desde a época do QR Code a gente já tinha essas coisas com filtro e tudo mais mas a gente tem tantas ferramentas novas sendo lançadas novas áreas sendo colocadas tem até esse mercado novo não tão novo mas que as pessoas estão falando muito ultimamente da cripto arte então assim tem tanta área tem tanto lugar que você pode explorar que você pode tentar conhecer novo que é muito importante você pensar que assim você tá começando tem um monte de gente que tá começando mas tem espaço pra todo mundo e uma pessoa não vai conseguir atender todo mundo então quando aquela pessoa não conseguir atender ela vai ter que indicar alguém porque isso é uma coisa que sempre acontece chega o cliente e fala assim fulano você pode fazer tal coisa chega pra mim e fala assim babu você pode fazer esse projeto se eu não posso eu não vou falar pro cliente assim não não posso e acabou encerrei por ali o contato não eu sou uma pessoa com bom soft skill então eu chego e falo assim nossa putz queria muito te atender que pena que não vai dar minha agenda já tá cheia mas eu tenho uma pessoa aqui super legal de confiança passa pra ela essa pessoa provavelmente vai estar livre porque eu indiquei né porque eu sempre indico pessoas que estão livres ela vai pegar o projeto e ela vai lembrar babu me indicou então tô devendo uma ali pra ela vou indicar ela também quando alguém pedir alguma indicação e você vai fazendo essa rede de apoio então com certeza tem muito espaço sim pras pessoas que tem mais soft skill do que hard skill e eu ouso dizer que inclusive tem mais espaço pra essas pessoas do que o contrário que bom que bom tomara que todas as áreas do mercado que sejam assim né qual o seu conselho pra alguém que nunca desenhou na vida tem algum curso de treinamento tem muitos cursos o meu conselho que eu dou é justamente procura tutoriais bem simples na internet de como treinar desenho para iniciantes como começar a desenhar hoje com EAD até mesmo esse workshop que a gente tá dando agora eu sei que tem outros workshops de ilustração que ensinam coisas mais básicas tem vários tutoriais por aí tem várias outras plataformas que são pagas que tem cursos ainda mais completos então assim inclusive pode se inscrever em cursos físicos em cursos online mas se você quer só ter uma noção bem básica só pra pelo menos desenhar um pouco pra poder fazer um storyboard só um pouco mais elaborado coisa do tipo tem inúmeros tutoriais na internet o YouTube tá repleto de pessoas em todos os idiomas possíveis pra ser extremamente acessível tanto pro digital quanto pro tradicional também então é isso que eu faria hoje principalmente eu buscaria nessas fontes de informação Beatriz perguntou o que que você acha que é essencial pra um profissional de direção de arte falando sobre a evolução dele até esse cargo interessante essa pergunta da Beatriz eu acho deixa eu pensar assim coisas que eu acho que são essenciais pra um profissional fora isso que eu já falei da questão de ser um bom profissional e tudo mais eu acho que pra uma pessoa de direção de arte é estudar muito a teoria de cor porque paleta de cor é algo que influencia diretamente então é uma das coisas que mais impactam no layout são as decisões de cor que você vai fazer é importante que você tenha noções básicas de ilustração de anatomia mesmo que você não seja a pessoa que vai fazer a grande ilustração e tudo mais pra aquele layout ou coisa do tipo você pode trabalhar com outros ilustradores sendo uma diretora de arte mas mesmo assim é importante que você tenha essas noções pra você saber o que pedir porque quando você chega num cargo de direção é bom que você tenha passado por várias outras áreas mesmo que seja direção de arte direção de cena qualquer coisa tá gente quando você chega num cargo de direção é importante que você tenha passado por muitos lugares diferentes por muitas áreas diferentes pra você saber o que pedir pras pessoas no caso do diretor de arte é importante que ele saiba pedir sobre paleta de cor é importante que ele saiba decidir sobre textura e é muito importante que ele tenha todo esse conhecimento do branding do cliente então pensar na fonte que vai ser utilizada na leitura daquela fonte pensar principalmente se aquilo tá conversando com a linguagem que o cliente sempre utiliza eu acho que isso é um ponto muito relevante pras pessoas terem porque assim muita gente acha que a direção de arte que a direção no geral é basicamente você mandar os outros fazerem alguma coisa porque você tá falando algo e alguém tá executando aquela tarefa porque você tá nesse cargo de direção mas não é isso sabe você tá provavelmente nesse cargo de direção porque você também já foi um executor porque você também já foi a pessoa que estava produzindo isso então quando você tá falando algo você tem que falar algo com propriedade você tem que entender porque que você tá pedindo aquilo você não tá fazendo aquilo por capricho você não tá colocando o azul no fundo porque você só acha mais bonita e ponto acabou você tá colocando azul no fundo porque você sabe que aquele azul pode representar um momento de calma que conversa com aquela narrativa que o redator criou que você tá querendo colocar tem a ver por exemplo com o que o diretor de criação tá imaginando no caso de agência mas assim até quando você trabalha com a direção de arte direto em produtoras que nem sempre tem diretor de criação né diretor de criação ali junto é importante que você tenha essa conversa com o produtor com todo mundo que tá envolvido no projeto pra entender também se o que você tá sugerindo tem a ver com todo o resto normalmente quando você tá nesse cargo você já tá muito ciente disso você já trabalhou muito nesses pontos então na sua trajetória na sua evolução pense nesses detalhes tente entender por que que o diretor de arte que você tá trabalhando né então assim imagina que você tá nessa evolução pra esse cargo então você está respondendo para algum diretor ou alguma diretora de arte então assim você pensa que por que que aquela pessoa te pediu aquilo volta até um pouco naquele feedback então começa a analisar os movimentos dessa pessoa também normalmente os ajustes que vem de direção de arte eles são mais detalhes e eles têm esse embasamento lógico em relação à venda né do que que você vai querer pra chamar mais atenção você tem que pensar muito em proporções também então qual que é o tamanho que vai ficar o letreiro em relação a pessoa em relação ao objeto é interessante você trabalhar com composição você pensar em composição em fibonacci você pensar em todas essas coisas pra trabalhar uma composição melhor e mais agradável visualmente aos olhos então acho que se eu for resumir os três pontos principais paleta de cor então você pensar muito na teoria das cores pensar bastante em composição e pensar em qual que vai ser a linha narrativa que você contar ali com aquela história o Jean perguntou como um profissional que atuava décadas atrás pode acessar os programas que substituíram a finalização em película eu tenho eu não sei se o Jean eu acho que sim ele também me mandou um recado no Whatsapp no Whatsapp não no Instagram e até queria abrir um parênteses porque ele é um animador de película e achei isso maravilhoso que ele veio conversar um pouco comigo que ele é animador extremamente old school de quando a animação era feita em película Jean eu fiquei muito empolgada com a sua história com todas essas coisas eu vou já responder a sua pergunta mas assim gente eu acho muito muito legal vocês entenderem que a animação existe há tanto tempo assim que tem esses animadores por aí eu fiquei muito impressionada de ter um animador desses aqui no Brasil porque é muito raro ter isso na Brasil ele tem uma história muito difícil com a animação com a arte em si ele é um país que é difícil a gente ser da classe artística acho que isso você também entende é muito difícil mesmo para a gente trabalhar com arte aqui no Brasil então ver uma pessoa que trabalhou com animação em película assim eu fiquei muito impressionada não vejo a hora da gente poder trocar mais ideia conversar muito sobre isso mas respondendo a sua pergunta como que um profissional que atuava décadas atrás pode acessar esses programas é assim hoje você vai ter vários programas mais tradicionais já né então depende muito do software que você quer usar se você quer usar o computador que a ferramenta que as pessoas mais utilizam porque hoje também dá para se utilizar iPad dá para se utilizar iPhone tipo smartphone no geral ou tablet no geral não precisa ser iPad ou ser iPhone mas tem muita gente que utiliza essas ferramentas eu particularmente prefiro ainda o computador porque ele te dá mais autonomia e aí você tem vários softwares diferentes depende muito do que você quer fazer se você é um animador tradicional da época que você fazia muita animação de personagem na película ou coisa do tipo eu recomendaria você ir atrás do Tombum que é para mim um dos melhores softwares que tem de animação de personagem 2D tradicional mesmo ele também consegue fazer coisas em cutout mas ele tem toda uma interface e ele também tem muitas ferramentas ali internas que podem te ajudar a relembrar um pouco de como que era essa questão da película então ele cria onion skins então você consegue ver nessas questões de tipo qual que é o frame anterior qual que vai ser o outro frame e tudo mais para você poder fazer a sequência da sua animação mas a sua intenção é fazer inclusive aquelas finalizações que tinham desde aquela época também realmente voltadas para efeito e tudo mais eu acho que o melhor software que tem é o After Effects o After Effects ele é um software que é da Creative Cloud que antes já foi extremamente caro assim no passado porque você tinha que comprar uma única licença e toda vez que lançava programa novo você tinha que comprar tudo aquilo de novo e era milhares e milhares de reais que custava era muito inacessível para o mercado brasileiro inclusive na época mas hoje com o pacote da Creative Cloud que é uma coisa mais online que você consegue ter todos os softwares da Adobe dentro desse grande software da Creative Cloud ou inclusive você consegue só assinar o After Effects se você quiser você já está com um preço que é muito muito mais acessível e o que eu acho legal é que assim você consegue assinar até tem até duas máquinas você consegue acessar isso então eu sei que também tem bastante gente que como dá para utilizar no máximo em duas máquinas para as pessoas poderem compartilhar assinam em conjunto o pacote completo que algumas a pessoa consegue acessar e utilizar o Illustrator o Photoshop e tudo mais outra pessoa utiliza mais o After vocês conseguem utilizar em conjunto e fica mais barato para os dois mas mesmo se você quiser assinar sozinho ele não é nada absurdo assim ele está com um preço que está muito mais acessível mesmo para iPad para outras ferramentas você tem o Procreate por exemplo que é uma das ferramentas para o iPad que também funciona em outras tablets mas acho que principalmente no iPad e aí você vai trabalhar também com muita animação frame a frame e infelizmente para esses devices para essas coisas como tablet celular você não tem nenhum programa de edição de vídeo que seja extremamente potente e funcional que nem você vai ter para o computador então eu acredito que para você realmente trabalhar com animação tradicional tradicional mesmo o computador seria a melhor ferramenta e eu também acho que no seu caso seria legal você ter uma ferramenta que é uma tablet uma mesa digitalizadora porque você provavelmente desenha muito bem e traça muito bem as coisas então ter essa tablet ajuda muito para você não ter que ficar usando mouse toda hora porque gente fazer arte com mouse no computador é realmente assim para pouco sabe eu tenho a minha tablet ela está aqui aquela é uma tablet até que grande eu não consigo levantar para mostrar para vocês mas é o que eu uso para tudo porque é algo que é muito importante para você conseguir fazer todas as curvas você conseguir desenhar de uma maneira muito fluida maravilha o pessoal está pedindo aqui para o Jean compartilhar o perfil dele os trabalhos porque o pessoal ficou bem curioso eu também estou muito curiosa essa era uma das perguntas que eu ia fazer também se tinha algum lugar que eu podia ver eu acho que assim o Jean deve ter muita história para contar porque trabalhar com animação há tanto tempo atrás por favor até o Lucas colocou volte a animar Jean por favor eu também assim eu dou todo o incentivo que você quiser pode falar comigo quantas vezes você quiser depois do seu workshop você vai voltar a animar porque assim sério eu quero muito entender como que era toda essa época de película que eu só consegui ver através de documentário eu nunca tive contato com uma pessoa dessas e acho muito legal que o workshop conseguiu proporcionar isso pessoal troquem mensagens com Jean também isso é bem legal assim porque é importante sabe gente é muito muito importante a gente valorizar a nossa arte e todas as pessoas que fizeram parte da história da arte dentro do Brasil é extremamente raro a gente ter essa oportunidade então assim Jean muito obrigada por estar aqui por ter mandado a pergunta por ter ido falar comigo para mim é uma honra poder falar com você de verdade e o Jean está lá no grupo do WhatsApp também pessoal então se quiserem ter contato com ele é só dar um oi lá pergunta do César para quem está iniciando na área de motion ou animação é mais viável trabalhar em produtoras ou trabalhos freelancer para quem está iniciando eu acredito assim não acho que é uma questão de viável eu acho que é uma questão de preferência né se eu pudesse dizer qual que eu acho que é o mais adequado seria você começar a trabalhar em produtora por quê? porque você está começando então você precisa de referência você precisa estar perto de pessoas que já estejam um tempo trabalhando para que você tenha essa troca e possa evoluir ainda mais rápido então se você está começando eu preferiria começar trabalhando numa produtora eu achei que quando eu comecei direto nas produtoras eu tive uma ótima troca e eu vi amigos meus que começaram porque é isso que eu quis deixar bem claro da diferença do preferência e do viável né é viável você começar a trabalhar como freelancer teve amigos meus que começaram a trabalhar direto como freelancer mesmo até porque a gente está nessa época de rede social você começa a postar seus estudos vem pedido de orçamento por direct você consegue fechar um outro trabalho e tudo mais mas eu acho que atrapalha um pouco o seu desenvolvimento em relação a você de fato melhorar mais rápido né eu acho que assim eu consegui evoluir muito rápido na minha carreira na minha qualidade técnica quando eu fui trabalhar direto com produtora porque daí eu tive ideia de universo muito maior do que aquele meu aí eu tinha ideia de projetos imensos que naquela época eu ainda não fazia parte mas que eu ia fazer parte depois de um tempo então assim é muito importante ter essa troca sabe você ter essas experiências você conhecer essas pessoas e também ajuda muito a você ter aquela rede de contato que eu falei respondendo aquela pergunta do Lucas de você falar com pessoas que depois vão te indicar e tudo mais quando você trabalha como freelancer é um trabalho que ele é um pouco mais sozinho né uma coisa que você fica um pouco mais solitário direto com clientes às vezes tem um outro colega mas é um pouco mais difícil você ter essa rede de apoio um trabalho em produtora você vai ter mais contato com mais gente diariamente e inclusive tem muitos freelancers que vão trabalhar em produtora por um período e tudo mais então você consegue ter até noção de muita gente que tem essa rotatividade e tudo mais e você consegue ter contato com mais gente ainda também então acho que viável é os dois de verdade eu acho que é viável você começar tanto em produtora quanto para freelancer principalmente agora com rede social que você consegue ter uma vitrine mais fácil do seu trabalho do que você tinha antigamente mas de preferência eu gostaria mais que as pessoas começassem com produtora para poder ter essa troca inclusive entender como que é o mercado de trabalho em si sabe todas as etapas que envolvem pensar em como que vai ser todas as questões de ajuste custo essas coisas é muito complexo você começar como freelancer logo de cara porque você vai ser atendimento você vai ser seu financeiro você vai ser seu administrativo você vai ser tudo e a produção também enquanto quando você trabalha com uma produtora é o seu trabalho dia a dia é só fazer a arte você não é precisar pensar em como que você vai responder aquele e-mail como que você vai divulgar tal coisa fica um pouco mais simples para você se dedicar e realmente melhorar muito na sua parte artística você conseguir ter essa evolução e consequentemente então você acaba evoluindo mais rápido vamos para a próxima pergunta então estou aqui vendo os grupos do WhatsApp e Telegram quem não entrou ainda o link está no chat Fábio qual é a melhor plataforma na sua opinião para divulgação do próprio trabalho? eu acho que hoje eu tenho visto que é o Instagram assim de todos durante um tempo foi o Behance eu também vi bastante coisa através do do próprio Vimeo que é onde você consegue colocar bastante coisa eu também vi bastante gente fazendo coisas dentro do Dribbble pessoas migrando agora para o LinkedIn também eu vi agora o Guilherme comentando do TikTok mas assim todos esses eles ainda estão começando a ver coisas mais artísticas ali no meio então assim dentro do TikTok dentro do LinkedIn você até pode conseguir ter um alcance um pouco maior porque são poucas pessoas que estão fazendo motion design ali mas ao mesmo tempo também tem poucas pessoas ali procurando por motion design então vai ter pouca gente olhando especificamente para isso você pode ganhar até um certo destaque mas pensando em qual que é a melhor plataforma para divulgação do seu trabalho de comunidade e tudo mais hoje na minha opinião eu encaro o Instagram o Instagram ele tem muito dessa questão já de ser 100% visual muito menos texto do que o Twitter por exemplo qualquer coisa do tipo eu conheço gente que gosta de divulgar pelo Twitter as coisas mas eu particularmente acho confuso então assim de rede social para divulgação eu acho Instagram bom porque acho que você consegue abrir uma linha de comunicação boa com as pessoas você consegue abrir inquérito você consegue falar bastante tem também a questão do Facebook que algumas pessoas costumam utilizar mas assim eu não sei se hoje o mercado profissional está olhando muito para isso eu vejo que muitas produtoras grandes bem grandes como a própria Buck inclusive anuncia vagas no Instagram e tem mais respostas no próprio Instagram do que em outras plataformas então você vê que é um local que as pessoas estão ativamente procurando e postando e vendo coisas em relação a isso é um lugar que você consegue crescer bastante também e é um lugar que eu acho que você consegue divulgar melhor fora isso eu acho sempre importante você ter um site mesmo que você não tenha um domínio oficial mesmo que seja um site de uma Wix da vida de um WordPress ou qualquer coisa do tipo eu ainda acho bem legal você ter um site você ter uma Reel que você deu upload no YouTube no Vimeo tanto faz porque tem gente que ainda prefere receber um link que não seja no Instagram porque não encara o Instagram como sendo o mais profissional possível quando você tem que mandar um link do seu portfólio via e-mail ou qualquer coisa do tipo mas como a pergunta foi para divulgação do trabalho acho que divulgar melhor plataforma hoje é o Instagram mas eu teria o site sim para esses momentos onde você precisa parecer ainda mais profissional para clientes que são um pouco mais quadrados mais duas perguntinhas então Fábio você já participou de alguma conferência de motion designers ou profissionais do audiovisual recomenda acha que foi proveitoso sim Fábio eu já participei inclusive eu fiz toda a identidade visual do Animotion do ano de 2019 pré-pandemia me apresentei lá junto com o Tom que é o diretor 3D dentro da Ilda foi muito legal é um grupo que eu não sei se as pessoas estão aqui tem um grupo do Animotion inclusive que tem a arte que foi a arte que eu criei depois eu posso quem tiver curioso pode me perguntar no Instagram mas também tem lá no Instagram essas artes que foram criadas eu acho que é sim proveitoso a gente não tem muito desses festivais aqui são poucos os que tem eu gostei bastante do Animotion que ele era muito focado para motion design e não para audiovisual como um todo acho que audiovisual a gente tem mais deles mas motion design é basicamente o Animotion e eu gostei muito dele porque tinha muita gente de vários lugares diferentes eles também trouxeram muitas pessoas de fora do país pessoas motion designers extremamente consolidados da Europa da América Latina Estados Unidos de vários outros lugares para dar palestra também deixaram acessível com tradução simultânea e tudo mais então foi uma troca muito enriquecedora mas para mim o principal de tudo é o after é o que você fica depois sabe? dessas palestras que é todo mundo lá junto conversando tinha uma parte de alimentação ali que a galera ficava comendo bebendo trocando uma ideia trocando cartão eu conheci muita gente legal lá conheci muita gente que estava começando que agora já está super fera de várias coisas que eu fiquei muito impressionada então assim eu particularmente acho que é proveitoso principalmente se você está começando e não sabe você não está em nenhum grupo ou você não está trabalhando ainda fixo numa produtora e você está muito aquado sem saber como que você vai fazer esses contatos nesses lugares você consegue fazer bastante contato e isso eu acho bem legal acho que é uma coisa que eu gostaria muito que tivesse tido na minha época quando eu estava começando acho que eu teria tirado ainda mais proveito para fechar uma pergunta do Gustavo qual a visão de vocês para o mercado de criptoarte eu não sei como falei NFTs NFTs e demais formas atuais de valorização dos trabalhos artísticos Gustavo ainda bem que essa é a última pergunta porque eu também nem vou conseguir responder ela tão a fundo isso é uma das coisas que eu tenho estudado mais nas últimas semanas porque eu vi alguns lugares se pronunciando acho que o que está sendo mais ativo o vocal sobre isso é o Cabeça Batata que é um estúdio de Barcelona eu acho muito importante ter esse tipo de discussão para quem não entende muito o que está acontecendo na criptoarte é mais ou menos parecido e está correlacionado com o mercado de Bitcoin então tem essa coisa de ser uma coisa extremamente digital o caso mais famoso que ficou conhecido eu acho é o do Beeple que é aquele artista que fez uma arte por dia ele está fazendo uma arte por dia já há 13 anos e ele vendeu as 5 mil primeiras deles dele que ele fez por acho que 69 milhões de dólares então assim ele fez muito muito dinheiro muito mais do que o mercado de fine arts dessas artes mais elitistas e tudo mais que a gente via mas ainda está muito confuso e acho que eu estou em uma área muito cinza para tentar entender melhor e poder responder melhor para você o que eu acho disso tem uns pontos que eu vi que eu acho muito interessante que é parar para pensar em toda a questão de sustentabilidade então tudo que você produz para a criptoarte o quanto que você está gerando de consumo de energia esses tempos foi revelado que para consumo de energia por exemplo para a geração de bitcoin já está chegando mais ou menos o consumo de energia equivalente a um país do tamanho da Argentina por exemplo então assim a gente está indo para uma situação que está um pouco complicado de defender em relação do ponto de vista sustentável mas ao mesmo tempo eu estava vendo já alguns outros argumentos falando que o NFT ele vem um pouco para quebrar um pouco disso do bitcoin e que esse é o momento inclusive dos artistas digitais serem mais valorizados e de dar mais chance para outras pessoas que não fazem parte desse mercado de fine arts conseguirem vender a sua arte com um valor muito maior e assim Beeple ele realmente merece muito porque ele se esforça há muito tempo é uma dedicação uma disciplina incrível fazer uma arte por dia há 13 anos é surreal fazer uma coisa dessas então assim não é que ele começou ontem ele colocou uma coisinha ali e de repente estava vendendo por 69 milhões ele vendeu 5 mil artes por isso mas também eu estava vendo outras pessoas comentando que também a criptoarte é um jeito muito fácil de você conseguir acumular dados e que é por isso também que é um mercado muito de especulação de você comprar os dados das pessoas então assim está uma área que está muito cinza para mim para ser bem sincera para poder te responder qual que é a minha opinião eu encorajo todo mundo a estudar isso isso é uma coisa que está mudando o nosso mercado e que provavelmente vai mudar muito do mercado das artes como um todo assim como o bitcoin vem para mudar muito do mercado financeiro ainda é um futuro muito incerto ainda tem leis que podem derrubar assim como o bitcoin aqui no Brasil não é aceito 100% legalmente que nem é aceito nos Estados Unidos algumas legislações podem acabar cortando com isso e se a gente for para uma deep web da vida essas coisas não vai ser tão valorizado assim vai ser mais difícil então assim é algo que é importante você ter ciência e ir atrás das informações mas eu acho muito muito importante que todo mundo que esteja vendo essa pergunta que está aqui até agora procure depois um pouco mais sobre isso eu particularmente estou extremamente interessada desculpa Gustavo se eu não te dei uma resposta clara é porque também não me sinto segura em dar uma resposta clara nesse momento que é uma coisa muito nova para mim eu estou realmente querendo entender melhor e ver se eu não vou falar nenhuma besteira sabe porque eu estou vendo opiniões muito divergentes de lados de pessoas que eu considero muito assim que são muito respeitadas no mercado então eu quero saber se aquela pessoa teve uma percepção diferente do que eu li ou se na verdade ela realmente entendeu aquilo errado e é muito difícil você julgar nesse momento quando você não é um expert no assunto como eu não sou então eu acho que ainda é algo que é muito cedo para dizer mas eu adorei a pergunta é algo que eu estava pesquisando inclusive hoje ainda mais a fundo e eu acho que é algo que o mundo do motion está falando bastante sobre até por conta do Beeple mesmo que ele é uma das referências do mercado do motion design então quando isso aconteceu eu acho que o mercado de motion ficou muito assim e também eu esqueci o nome dele mas é um dos fundadores do Motionographer que é o maior site de motion foi durante muito tempo o maior site de motion design de referência e tudo mais fez um artigo muito completo só que ele está totalmente em inglês me explicando sobre isso só que ele é tão longo que eu ainda estou na metade dele estou lendo com calma porque como ele está em inglês eu preciso traduzir algumas coisas extremamente técnicas sobre a política inclusive dos Estados Unidos que é muito diferente da nossa aqui então eu até preciso entender o que se aplica a gente aqui no Brasil e o que se aplica apenas a eles Maravilha Bom gente infelizmente chegamos ao final do nosso workshop Babu eu quero muito te agradecer pela generosidade pelo carinho pelo cuidado em pensar nessa atividade e agora também se prontificar a dar um feedback individual para todo mundo todo o respeito que você tem pelo pessoal que está aí em casa pelos temas que você trouxe também que são muito relevantes e importantes e às vezes a gente esquece e deixa de falar o cuidado que a gente tem que ter consigo mesmo e com os outros então eu só tenho que te agradecer por esses encontros de três dias espero que a gente se encontre de novo em próximos eventos e deixo aqui os nossos contatos se alguém tiver qualquer dúvida vou colocar também o meu perfil aqui no LinkedIn se alguém quiser entrar em contato comigo tirar alguma dúvida pode falar comigo mandando mensagem que eu respondo estou nos grupos também de WhatsApp e Telegram então qualquer dúvida em relação a certificado essas coisas vocês podem ir falando comigo que eu com muito prazer vou responder vocês as nossas aulas elas vão ficar disponíveis no nosso canal do YouTube é só você digitar ebac online no YouTube que você vai ter acesso às aulas se quiser também colocar um comentário lá pra gente saber como vocês se sentiram nas aulas do workshop a gente vai ficar muito feliz também de saber vou ler todas as sugestões pros próximos workshops e a gente tem uma novidade aí nos próximos dias que a gente também vai lançar um curso de modelagem em 3D então fiquem atentos e atentas que tem coisa boa chegando por aí Babu muito obrigado se você quiser fechar se despedindo do pessoal com alguma coisa fica à vontade eu queria agradecer todo mundo de verdade eu não esperava ter uma participação tão ativa sendo muito sincera eu sei que muitas pessoas gostam de escutar o workshop e aprender mas não necessariamente dedicar todo o tempo pra poder fazer atividade e tudo mais até porque é difícil pra encaixar mas eu fiquei muito surpresa com a quantidade de atividades que a gente recebeu a quantidade de detalhamento nas atividades também eu quero responder todos vocês porque assim acho que é o mínimo porque deu pra perceber o quanto foi de dedicação sabe então é o mínimo da minha parte também me dedicar assim de volta pra poder responder vocês volto a pedir só um pouquinho de paciência porque foram bastante atividades que foram enviadas fico muito muito grata por isso muito obrigada por terem me acompanhado durante esses três dias saibam que pra mim é algo muito novo que tá acontecendo eu me expor assim falar com as pessoas e tudo mais o Lucas sabe disso eu sou uma pessoa muito tímida todas as vezes antes de começar o workshop eu tô bem ansiosa e bem nervosa de falar e a recepção de vocês foi maravilhosa e só me deixou mais confiante pra poder trazer mais pautas e conversar mais e a gente poder ter toda essa troca toda essa interatividade agradeço muito todo mundo que também entrou em contato comigo via Instagram que veio tirar dúvida que veio conversar querer só ter essa ponte de contato acho isso extremamente importante muito obrigada de verdade a todo mundo e até uma próxima até Babu você é demais o pessoal já tá com saudade aqui agradecendo muito então com certeza a gente vai se ver daqui a um tempinho tá certo? tá certo até a próxima até beijo tchau 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 boa noite gente obrigado tchau tchau tchau